Fala aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao BuzzTalk, estamos de volta depois de alguns meses de espera aí, teremos novidades que não serão anunciadas ainda. Estou aqui com o meu querido co-host, compatriota e comparsa, Caio. Tudo bom, Caio? Tudo bem, tudo bem, saudades. Tudo ótimo. Nosso convidado de hoje não é ninguém mais, ninguém menos que Felipe Giafone, o Dave Crofty do Brasil. E aí, Felipe? Tudo jóia, Daniel. Tudo bom, meu? Tudo bem? Bom, bem-vindo. Vou apresentar o nosso patrocinador que vocês já conhecem, que é a Exito, rapidamente aqui, nosso parceiro de longa data. A Exito, que é uma incorporação e construção, é uma empresa que há 35 anos constrói lares, sonhos, somando mais de 80 empreendimentos na cidade de São Paulo. Os próprios moradores em pesquisa reconhecem que a Exito, pelo alto padrão, pelos acabamentos de qualidade, pelo lazer completo dos empreendimentos, a empresa busca oferecer o que há de melhor em apartamentos, localizações nobres, arquitetura, lazer e paisagismo, com identidade única em cada projeto. Que é verdade, é bem legal. Vocês vão ver nas imagens como passar aqui atrás. Eles têm unidades de 40, 60, 80, 140 e até 220 metros quadrados prontas ou em construção, que é uma ótima opção de investimento e muita qualidade de vida para você. Exito construindo lares e sonhos. Então, pessoal, escaneia o código de barra, entra aí no site da Exito, quem tiver interesse, estiver procurando um crib novo, passa lá no escritório da Exito, os caras são top, vão te atender muito bem. E vamos lá, Felipe, vamos começar esse papo, a gente não pode não começar esse papo falando da Fórmula 1. Falar um pouco da Fórmula 1 do ano passado. O que você acha? Resume pra gente o que você achou da temporada do ano passado da Fórmula 1. Cara... Calma, primeiro, o que você é hoje? Quem não te conhece? Que provavelmente todo mundo vai te conhecer. Além de comentarista da Band... Hoje, comentarista da Band, pelo que a maioria do pessoal conhece, corro de caminhão na Copa Truck. Mas o meu dia a dia mesmo está no Cartola da Grande Aviana, junto com a família também, na Jafone Race, que agora virou Jafone Electric, enfim, depois está mudando o ramo lá. E, enfim, tem bastante... Seu foco hoje é a Jafone Racing, a fábrica. É, que virou a Electric, é onde... Só que lá fica mais o meu irmão e o meu pai, eu fico mais... Quer dizer, eu fico uma parte de manhã, eu fico na Jafone Electric, depois eu vou pro Cartódromo, fico algumas horas, mas o Cartódromo já está bem direcionado, eu estou ficando um pouco menos lá. Você vai todo dia pro Cartódromo? Vou todo dia pra Granja Viana, mas... Sim, sim. Às vezes eu passo rapidinho, às vezes nem passo, hoje mesmo agora acabei de vir de lá. Então, dependendo das buchas, começo do ano, normalmente eu estou mais no Cartódromo, tem parte de regulamento, de programação, fechamento do ano anterior, e daí... Mas está indo tudo jóia. Bom, vamos falar então da Fórmula 1, porque ano passado foi uma temporada que foi emocionante do segundo lugar pra trás. É, exato. Mas, tirando isso, a gente teve um pouco mais do mesmo. O que você achou? Vou dar uma resumidinha. Então, uma resumida assim, o Verstappen guiou muito, não tem o que falar do cara. Lógico, mas o carro ainda estava com um carro bom, como o Hamilton teve vários anos e ganhou, mas eu acho que o reconhecimento até dos outros pilotos, você ouviu um álbum que falou recentemente no podcast, não sei se chegaram a ver aí, e eu vi até com o meu filho, meu filho estava vendo aí o detalhe que ele falou, ele falou, cara, o cara está no nível... Depois é até legal a gente falar pro pessoal, por que ele tem, né? Isso é, quando a gente explica, o pessoal pode falar, ah, está inventando, mas quando você sai de um piloto como o Albon, que foi companheiro de equipe dele, falar que ele está num outro nível de sensibilidade, que depois pode ser de volante, coisa mais, que é, eu passei muito isso na época da Fórmula Indy e tudo, eu sei o quanto difícil é você guiar um carro quando chega nesse nível, e ele tem uma facilidade enorme, né? E é quando ele começa a deixar os outros pilotos pra trás, porque ele consegue guiar um carro com uma característica muito difícil de pilotar. Então, eu acho que assim, ele está no melhor carro, mas ele está tirando muito desse carro. E depois foi muito legal, né? Foi pena que teve o Verstappen na temporada. Exatamente. Tudo bem, não querendo tirar os méritos, mas se não tivesse ele, ia ser a temporada talvez uma das melhores, né? Com equipes diferentes, a McLaren começando morta, né? E depois reaparecendo muito forte, então, Aston Martin passando pra... Eu acho que assim, a Fórmula 1, ela está acertando no regulamento, ela está acertando em tudo, na verdade, né? No evento, no show, às vezes você pensar que a Fórmula 1 lá atrás eram poucas as equipes que ganhavam dinheiro, né? Eles queimavam tudo, porque lá era pra queimar, a Fórmula 1 era feita pra queimar, hoje não, hoje a Fórmula 1 virou... Criar pobres. É, exatamente, você quer fazer, você quer ficar milionário na Fórmula 1 em corrida, né? Que a gente queria começar, o meu dono de equipe falava na INS, você quer ficar milionário com corrida, começa com bilhão, você termina com milhão, né? É, se não menos. É, se não menos. Então, assim, e hoje não, hoje todas as equipes estão saudáveis, né? Então, quando foi vendida, né, pros Estados Unidos, pros americânicos, eu acho que eles foram copiando o que aconteceu nos testes, né, começando pelo Cost Cap, que entrou e eu acho que foi, talvez, a melhor coisa que eles fizeram, porque hoje, né, o automobilismo o dinheiro não tem fim. Se você dá 100 milhões, você queima, se der 200, você queima, se der 500, 1 bilhão, você queima. Antigamente era impressionante, eram 500, os caras gastavam, as equipes todas gastavam aqui, 500, 550, 600 milhões de euros por ano, enquanto a equipe lá de trás gastava 50, nem 100 chegava. Isso eu lembro até, na época do Gunter, falar, a gente tem uma proximidade com o Gunter, porque ele que fazia os bancos da Stock Car, enfim, e eles não tinham nem a tentativa de querer arrumar, falar, dá pra fazer um ano com 50, então faz com 50, porque você vai arrumar 100, você vai se matar pra arrumar 100, 150, pra andar no mesmo lugar, entendeu? Então, assim, e hoje não, hoje eles criaram um negócio que tá, né, tá logo ali, então a briga agora é criar a infraestrutura, quer dizer, além dos 145 lá, eles têm uma grana que eles têm que investir agora pra infraestrutura da SEDS e tudo, mas eu acho que eles acertaram muito na mosca e no regulamento também. Ah, a Red Bull vai continuar na frente com o Verstappen ano que vem? Putz, acho que vai, meu, é difícil você tirar do, né, mas assim, mas eu acho que a Fórmula 1 como um todo tá acertando, eu acho que o futuro vai ser legal. O trabalho de quem, assim, tipo, em conjunto da Liberty Media com a FIA, porque é complicado, né, eu lembro que o bigode lá da Liberty Media, o... Sim, o... O SEDS e o Academy, algum pouquinho... É, mas ele tava levando pra um lado meio errado. É, então, porque ele falava... Agora que você falou bigode, agora só olho pro bigode. É, porque ele falava, ele dava entre eles e falava, meu, eu não entendo nada de corrida. É, que é um grande problema, né, então assim, acho que antes eles corriam um sério risco quando tava na mão do bigode, vamos chamar ele de bigode, daqui a pouco o pessoal vai descascar os seus burros, vocês não sabem o nome do cara. Mas tudo bem, ficou bigode. E... E o grande problema, porque assim, no automobilismo, isso eu falo desde a Stock Car, desde o Kart da Grande Aviana, você precisa das equipes, você precisa do promotor e da entidade, né, de uma CBA, então isso precisa estar no meio na harmonia, né, então quando não tá, quando uma dessas coisas não estão na harmonia, começa a desandar. Você pega da Índia quando separou, que foi brigas de ego e lá não tinha a SN, na SN que seria a CBA, né, no momento, então eu acho que a Fórmula 1, ela acertou quando foi pros americanos porque abriu a cabeça, né, o Bernie foi um cara essencial, foi assim um mito, acho que o cara, né, se deve tudo a ele que ele conseguiu fazer com o talento que ele teve, só que a hora que eles abriram a cabeça e... Ele ficou travado no tempo, né? Ele parou no tempo, né? Então ele criava, na cabeça dele tinha que ser aquele negócio difícil acesso, não pode nada, tem que ser um negócio fechado e o americano, vocês sabem como é que é, né, joga tudo pra lá e deu um boom muito grande, só que eles corriam um risco muito grande de desagradar as equipes. Porque o Bernie, que ele sabia muito bem fazer, né, pra quem não sabe, né, esses acordos, esses Concorde Agreement que eles chamam que é o acordo da Concorde lá, que era feito em Paris, isso começou porque quando a Fórmula 1 começou a querer ir pra vários países, as equipes falaram, opa, você vai pra lá, quem paga essa conta? Não, cada um paga o seu, não, eu vou ficar em casa, quem que vai aparecer lá? Então eles falaram, bom, beleza, metade da grana que chegaram no acordo que foi evoluindo, né, é um acordo fechado que não é divulgado, mas que metade dos direitos da televisão fica com as equipes e a metade fica com o promotor, então, só que daí se assina um papelzinho aqui que onde eu falar pra você ir, você vai, aí as equipes vão, né, então o americano, só que acontece, a hora que você começa a bater de frente, a premiação pra Ferrari, ela falava assim, não, se a Ferrari, se eu não for pra Fórmula 1, a Fórmula não é Fórmula 1, porque ela tem um ponto, né, a Ferrari é muito tradicional, então o Bernie sempre soube lidar isso aqui, não, então a gente dá uma grana mais do que as outras equipes, porque você é a Ferrari, e depois eu te dou uma grana a mais pra Mercedes, porque depois agora é Mercedes, não sei o que, é a mesma coisa com a Red Bull, então ele soube domar isso, e a Red Bull, e a, agora o Liberty Media, eles estão sabendo, soube domar as grandes, né, os grandes, é, porque você juntou as três, quatro primeiras, o resto vem, o resto é, acabou, entendeu, o resto tem bom dia, é, o resto não tem, estão lá pra, né, e eu acho que agora mudou, só que quando tava o nosso bigode lá, ele escolheu, por ele não saber nada, ele podia começar a bater de frente com as equipes, as equipes, então assim, a outra grande sacada foi pegar o Domenicali, né, porque daí é um cara espetacular, onde todo mundo gosta, ficou na Ferrari muitos anos, né, pra quem não conhece, tem um cara super do meio, e que tá fazendo esse, esse contato com as equipes, então quer dizer, pra mim eles fecharam, agora talvez a briga maior é com a FIA, né, porque agora eles estão do maior tamanho, que de repente, daqui eu não duvido que eles vão começar a querer peitar a FIA em alguns detalhezinhos, entendeu, então. Como que funciona na Fórmula 1, é, você tem a Fórmula 1, a FOM, né, que é a Fórmula 1 Management, que é a dona da Fórmula 1, e você tem a FIA. Que é o promotor, né, FOM é o promotor. FOM é o promotor, mas assim, a questão de regulamento, de não sei o que, a FOM não tem nada a ver. Tem, é igual, vamos supor, a Estocar ou a Copa Truck no Brasil, é a mesma coisa, assim, né, são as entidades, a Estocar ou a Copa Truck, eles não são, o nome é do promotor, uma é do Carlos Colvo, né, enfim, e o nome é do promotor, porém, a categoria é da CBA, você assina, a CBA poderia falar assim, ó, eu não vou, você mandou um regulamento que eu não quero, mesma coisa a Fórmula 1, eu não quero, não vou fazer, então, a categoria Fórmula 1, no fundo, é da FIA, ela poderia falar que a Fórmula 1 é dela. Então, assim, é um pouco complexo, mas ao mesmo tempo, os dois não querem brigar, né, porque um, né, no mundo perfeito, o promotor, que seria a FOM, né, no caso, é bom ele passar umas buchas pra FIA, que, ah, o comissário, ah, o diretor de prova, não, isso é a bucha da FIA, ele já tem muita bucha, ele tem que vender todos os direitos de televisão, tem que organizar o evento, então é bom você ter uma entidade, desde que ela corresponda, né, pra ser o... a fiscalização da brincadeira toda, né, assim, então, ah, então eles andam sempre juntos, mas sempre brigando também, né, no passado, né, se a gente for pegar, desde, né, de Berne lá, com, né, com os ex-presidentes da FIA, e, enfim, sempre teve uma briga grande, mas eles, porque uma quer cobrar mais aqui, pra poder ter mais dinheiro pra entidade, o outro quer pagar menos, e, enfim, é uma quebra, é uma, sempre uma... O que que você viu no ano passado, assim, a gente teve um campeonato espetacular, obviamente, pelos motivos que a gente falou, tirando o Verstappen, mas o que que você viu que falta melhorar ainda? Por exemplo, a questão de limite de pista, que eu acho um absurdo, acho ridículo, você ter tanta penalização, vira um dos assuntos principais a questão do negócio de pista, sendo que tem um monte de solução, talvez seja um pouco mais fácil, se colocar uma brita, se colocar uma grama, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, esse ano abriu, hoje mesmo, eu tava tendo uma reunião com a FIA, que eu ainda faço parte da comissão de pilotos da FIA, que, aliás, eu já tô há oito anos, tô saindo agora esse ano, as próximas reuniões, e tava sendo discutido isso hoje ainda, né, o limite de pista, o que que os pilotos querem pro futuro, porque, na época do Charlie Whiting, que era quando eu tinha mais contato, eu achava que era muito mais fácil, porque o limite de pista tem que ter, tá no regulamento que é a linha branca, isso tanto no da CBA aqui no Brasil como, tá lá, só que o pessoal não olha, se for tirar, né, se for desclassificar todo mundo sai da linha branca, ah, mas e quando corta, aí, aí não pode, mas já tá todo mundo cortando de um determinado ponto de vista, né, e, então, o que o Charlie White fazia, ó, você usa a pista onde você puder, só que na curva X, X e X, eu vou estar de olho e não pode, porque era segurança, então, você pegar alguns, né, como foi na Áustria, as duas curvas, as últimas duas pra, de 90 graus, curva de 90 graus rápida é sempre um problema, porque é onde tem, do kart, a Fórmula 1, sempre, né, é onde os pilotos têm... Tem lá o desafio enorme, porque lá é pra dar um rio pra baixo com ainda um câmbio ao contrário, né, um... Exato, e aí com o asfalto, aí, ah, por que que coloca o asfalto e não coloca muro? Pra não bater e não matar os caras. Ah, mas, ah, e, e, mas também tem o circuito de rua, tudo bem, só que daí tem motos, a pista não sobrevive da Fórmula 1, nenhuma pista do mundo, né, assim, a Fórmula 1 passa lá um dia do ano, normalmente não deixa nada pra pista, né, porque é um envolvimento entre prefeitura e estado, né, e a pista acaba normalmente ficando no preju, e ela precisa sobreviver o resto do ano, e sobrevive com moto, que não aceita caixa de brita, quer dizer, ela aceita em determinados lugares, é bom, mas nessas... Diminuiu a velocidade quando o cara cai. É, só pra quando ele caiu da moto, vai, beleza, mas na saída de curva, se ele escapou e pegar a caixa, que é o ideal pra Fórmula 1, ele cai na caixa de brita. Ah, e os drives, os... como é que chama os... do dia-a-dia, vai, que é o que mais aluga aí pra... Ah, sim, sim, track days. Track days, exatamente. Então, quanto mais asfalto, menos quebra os carros, e, enfim, só que é super, concordo, passou do limite, assim, tem que voltar. Hoje eles foram asfaltando, e a galera foi indo, né, a corrida dos Estados Unidos, uma das coisas que eu falei até na reunião, quando vai a Fórmula 1 lá na... em Austin, no Texas, não, beleza, os caras andam dentro da pista, porque tem milhões de câmeras olhando, e mesmo assim dá confusão. O meu filho correu lá um mês antes, não tem como controlar, aí eles liberam, vira outra pista, é uma pista que fica com o dobro da largura, porque como passar um meio carro pode, passar 10 carros pode, então, é assim, é feio de ver, né, não é uma pista de corrida, mas virou eles... parece corrida de estacionamento. Você olha a Indy no Circuito das Américas, lá, é bizarro, você vê os caras, eles saem da pista, eles vão quase passando um muro e voltam, assim, aí é demais. Aí é demais, aí, então, assim, é um erro de projeto de pista, no meu ponto de vista, não precisa ir até lá o asfalto, acho que tem... Então, assim, isso tá sendo muito falado, no meu ponto de vista, se eu tivesse que fazer alguma coisa, de início agora, pra falar, não dá pra mexer muito em pista, eu voltaria o que era no Charlie, na época do Charlie White, que era. Vamos se preocupar onde é, tem problema de segurança. Então, putz, se sair daqui, tem um muro perto ali, não sei o que, bate forte. Ah, aqui ganha muita vontade, então a gente vai pôr uns sensores aqui, que é a hora que o carro passar. Ainda acho que toda a tecnologia, o que falta era o piloto, né, eles passam uma vez, tomam advertência, depois da terceira, seria super fácil ter alguma coisa no volante ali, que ele passou a primeira acende uma bolinha, passou a segunda acende outra, e ele sabe que na terceira ele pede cinco segundos, porque os caras ficam andando assim nos treinos, daí eles não penalizam no treino, que é pior ainda, porque não tem como... Daí o piloto, ele se ajeita daquela forma no treino, e daí chega na classificação, você tem um monte de gente queimando, então realmente é um ponto que eles precisam melhorar, com certeza, e isso é mais a FIA mesmo. E como que foi, agora fiquei curioso dessa reunião que você teve, quem são as pessoas, como que funciona? É, essa comissão de pilotos da FIA, eu entrei quando era o Tom Christian, era o presidente lá atrás, eu trabalhei como comissário com ele, e aí na época eu tinha uma boa relação, e ele me chamou, foi quando começou, ele era o presidente da comissão de pilotos. Emerson teve uma pequena passagem logo no comecinho, aí depois entrou o Tom Christian, ficou um bom tempo, e daí ele, na época ele selecionou alguns caras que ele achava que fazia sentido reunir para a gente conversar assim, de tudo, para o piloto ter uma palavra no ponto final do negócio para a discussão, para eles poderem debater no final do ano, para se vir a regra ou não o que os pilotos estão fazendo, falando. São todos pilotos em atividade? É que assim, tem de rali, tem, então assim, já teve desde o Villeneuve até hoje o Emmanuel Pirro é um cara que está sempre lá, porque ele está ainda hoje muito envolvido, mas enfim, já passaram bastante gente. O último presidente foi o Felipe Massa, que eu fiquei com ele lá, o Felipe era o presidente, ele ficou dois ou três anos, se eu não me engano, dois anos, mas aí ele saiu e agora entrou um cara que é do rali. Durnon, durnon, caramba, porque putz, tem rali, assim, de uma forma geral, tem alguns assuntos que é bem bacana, como esse de limites de pista, de coisas de pista, outros é muito... Ah, tá, vocês abordam todos... Tudo, é não, é uma reunião de três, quatro horas, eu faço esse trabalho para a comissão de pilotos da FIA, que agora, como eu falei, eu estou saindo, e dos caminhões, também eu represento o Brasil pela FIA e nos caminhões, isso aí também tem mais de dez anos, que são três a quatro reuniões anuais aí. Fala aí, fala aí, fala aí. E a sprint nesse modelo que é como foi esse ano, né? Porque ano passado eles ainda pontuavam, você ainda se classificava para a corrida, né? É, no retrasado, né? É, no retrasado. Você se classificava para a corrida na posição que você terminasse a sprint. É. Agora não, ela só vale ponto, né? É uma corrida que só vale... É, um evento a par. É, um evento a par só vale ponto. Mas a sensação é que os pilotos não gostam muito, né, da sprint, não sei se é um... É, eu ainda acho que a gente vai acabar vendo a sprint virar uma coisa que todo mundo falava que nunca ia acontecer na Fórmula 1, que vai ser o grid invertido. De novo, não ouvi isso de nenhum lugar, eu acho que é um feeling, porque a partir da hora que você vê equipes e até alguns pilotos falando disso, porque os pilotos, todo mundo, a engenharia da Fórmula 1 é muito contra, porque, assim, a grande verdade é que os caras que fazem o carro, as equipes e os engenheiros, eles falam, quem manda somos nós, porque o piloto sente guia, se o carro for bom, ele ganha, assim, a grosso modo. A grosso modo, eles têm essa cabeça que, obviamente, não falam, mas dá para sentir. Óbvio. Então, quem ganha... E, assim, se você for olhar, isso é mesmo, o Max Verstappen, se estivesse lá na Williams, não ia ser campeão do mundo, e é fato. Então, eles sabem disso, que eles têm razão. O piloto, do meu ponto de vista, ainda faz uma diferença muito grande, a partir da hora que você dá dois carros iguais, aí ele faz uma diferença enorme. Mas, então, eu falando isso aí, porque na cabeça das equipes e dos engenheiros, a Fórmula 1 tem que vencer o carro mais rápido. Então, você não pode manipular uma forma de jogar o cara para trás, mas eu acho que agora eles começaram a ver que, peraí, o show... Pode ser para o espetáculo. E o show tem que acontecer. Eles começaram a ver, depois que entrou tudo que a LiberMedia fez, assim, peraí, a gente está alcançando um patamar que a gente nunca nem imaginou na Fórmula 1. Então, sem dúvida, eu acho que agora eles estão com a cabeça mais aberta, que se tiver que dar uma invertida de grid, os pilotos todos já passaram por isso nas categorias de base, porque sempre invertem grid. Então, eu acho que logo mais a gente vai ver que... Eu acho que seria legal, alguma coisa diferente. É que aquele negócio, você acha que é legal? Cara, eu sou a favor... Por que que vai? Muda? Se não der certo, volta. Exato, exato. E é isso que eles estão fazendo com tudo, né? Eles estão tentando... Você vê que eles estão tentando, tem coisas que não dão certo. Então, acho que eles estão certos. Tem que tentar, porque a Fórmula 1 sempre foi muito quadradona, né? Não é assim, são todos os quilômetros, a coisa é assim, só... É, não, é como a gente quer, como a gente quer, e não vai ser de outro jeito, está feliz, está, senão a porta está ali. É, e o mundo hoje, com a tecnologia e tudo, você não pode ficar parado, senão você vai ser atropelado. Eu acho que você tem que estar sempre experimentando coisas novas. É, eu vi uma... Tem que ver a Fórmula E, né? Passa ali pra ganhar potência, vai não sei o quê. É, divertido pra caramba. E eles podem errar, porque como eles não tinham... E eu trabalhei bastante comissário na Fórmula E, mas no comecinho. Aí eles falavam isso aí, a gente pode se dar o luxo de errar, porque a gente não tem uma formação ainda, né? Então a gente pode inventar o que a gente quiser aqui. Então... Exato, exato. A Fórmula 1 fica com medo, né? De tomar muita porrada do público. Você gosta da Fórmula E? Cara, é assim... Eu acho que é um baita de uma evolução pro automobilismo, acho que é espetacular. O carro, de falar com os pilotos... Nunca ganhei um Fórmula E, mas de falar com os pilotos, por mais que é, mas não tem nada demais. Ninguém gosta muito. Já falei com alguns que é melhor nem dar nome. E não é brasileiro, então não foram os brasileiros, mas que falaram, cara, o carro não é legal, diga assim. O carro é escorrego, o carro é fraco, isso aqui é mais... Assim, tem muita coisa envolvida e o carro vai ficar legal. Sim. Já estão melhorando. Já estão melhorando muito. Exatamente. Quer dizer, é uma categoria pra ir. Então, assim, eu sou total a favor da Fórmula E, apesar de ser, como alguns falam, corrida de peixe, né? Que fica só assim, não faz barulho. É, exato. Eu fui uma vez assistir em Miami, lá, a corrida, meu, e assisti, eu tava num... É difícil, porque é tudo corrida de rua, né? É difícil assistir, né? Ver, efetivamente. Eu tava em algum lugar assistindo a TV, não parece que você tá no autódromo, assim, que você e os carros vão passando do seu lado, você não escuta porra nenhuma. É, é estranho. É, mas é legal a corrida, é divertida, pelo menos. Então, eu acho que eles estão trabalhando nisso aí, né? E acho que tem o mercado. Ela já teve uma época com mais montadores, agora tá com menos, então eles estão... Porque tem o lance das baterias, que as montadoras querem desenvolver, mas se eles abrirem o desenvolvimento, aí vira uma Fórmula 1, né? Dos motores, as baterias, é onde tá o maior gasto ali, uma das partes. Mas, assim, evoluiu isso. Eles começaram com seis marchas, hoje anda sem marcha. Não, você trocava de carro antes. Antes trocava de carro, mas eles achavam que tinha que ter marcha. Aí, daí, fala, não, o motor elétrico é melhor não ter nenhuma marcha, você tira o peso do câmbio. Enfim, então, assim, a tecnologia, a Fórmula 1 ajudou muito. Muitas fábricas de motor, agora não fugiu o nome, o próprio motor que tá no meu caminhão, que é da Omni, que é o motor elétrico, eles começaram dentro da Fórmula 1. É um baita motor, assim, é um baita motor. E, então, o meu caminhão, pra quem não sabe, é um caminhão híbrido, que a gente fez a experiência desse ano. Eu não corri com ele, mas a gente fez os tempos. Vamos falar sobre ele. Mas, enfim, foi esse legal, esse negócio do automobilismo trazer um desenvolvimento, e o pessoal dos motores, eu já tive bastante contato, o automobilismo é legal por isso, porque acaba encurtando, a competição acaba encurtando muito esse desenvolvimento, a briga entre os fabricantes. E, voltando pra Fórmula 1, o que eu ia te perguntar, tecnicamente, o que você acha o caminho que tá indo os carros? A corrida tá mais legal com o carro novo, o carro atual, né, que é o carro novo. Mas aonde tem... Porque é um puta desafio, né? É muito grande. Você trazer aquela emoção da corrida de novo, tipo, que já tá melhor, mas mesmo assim, o que você imagina, assim, que falta pra melhorar? Cara, eu acho assim, carro de... Corrida de carro, corrida de... Dos carros de corrida, sempre vai ter... É igual o jogo de futebol, vamos falar. Vai ter umas que vão ser chatas pra caramba, entendeu? E, às vezes, vão dar umas legais. Tem um jogo de futebol que você fala, meu, o que aconteceu com esses caras aí, né? E, de repente, um jogo chato parado. Então, a gente tem que levar... Não dá pra esperar da Fórmula 1 ser que todo ano seja igual ao ano que o Hamilton e o Verstappen ficaram... Brigaram até o último passo. Isso mesmo, não vai explicar mais. Isso aí, tomara que um dia, mas é muito difícil o que aconteceu. É muito difícil, né? Mas eu acho que o regulamento tá indo pra um lado pra deixar as coisas mais equiparáveis. Então, eu acho que isso a Liberty Media tá vendo muito mais como aquela corrida de engenheiro e das equipes que era a cabeça anterior. Aí eles tão falando, não, cara, a gente precisa do show, a gente precisa daquele campeonato, né, de 21, que pegou fogo o negócio, né? Então, como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente não vai deixar esse cara escapar? Lógico, não pode simplesmente jogar 50 quilos no Verstappen que daí vai muito contra, né, porque as outras categorias já fazem. Só que na Fórmula 1 isso tá muito longe de acontecer. Aí eu acho muito. É, então assim, o DRS já foi no começo, pô, mas o cara de trás vai ter uma abertura de asa que o da frente não tem, já foi muito criticado, né? Assim, mas eu acho que devagarinho eles tão... Toda implementação sempre é horrível no começo, né? É, é. Você pegar o DRS, você pegar até o próprio logo da Fórmula 1, todo mundo achava horrível no começo, logo novo, que merda. E hoje eu acho legal pra caralho. Mas também, quantas corridas do Senna a gente viu que isso era, meu, era temporadas inteiras só dele, do Prost ali. A gente adorava porque era o brasileiro, né? Exato. Então, a gente acha que a Fórmula 1 não é de agora que ela tá, ah, mas agora ficou tocha, não é tá chata agora. Foi chata em várias épocas, né? Tem sempre a Fórmula 1 por ser um... Imagina você pegar um carro, que você pega um regulamento que sai lá, você fala, construiu um carro zero, do nada, um fechado aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e eles andam... Você tem essa briga, né? Eles chegaram todos com diferentes desenhos, diferentes caras, que às vezes o público olha na TV e parece tudo igual, os caras são muito diferentes, né? São 100% diferentes. Então, você olha um, olha outro, olha um, copia um... Daí agora, né? Tá todo mundo mais pro modelo Red Bull, né? Que é o que deu certo. Mas é muito bacana essa evolução, né? Essa parte de engenharia. Por isso que eu sempre falo dos engenheiros, que é a parte que eu curto e que você fala, pô, imagina o tanto de testes, o tanto que eles fazem, eles vão pra caminhos opostos e o resultado final não é tão... Era pra um virar cinco segundos mais rápido que o outro, mas não, né? Lá atrás era, hoje em dia eles... É impressionante, né? Um segundo seja uma diferença, sei lá, um segundo, meio segundo, seja uma diferença grande pro automobilismo. Se você for ver pelos motivos que você falou, o negócio é muito pouco, né? Exato. Eles pegam... A gente tava no episódio com o Landon, a gente falou sobre desenvolvimento do carro, não sei o quê. E os caras pegam um livro de 200 páginas, ou mil páginas e transformam num carro, assim. E de repente todos os carros são iguais, assim. Parecidos. Segundo de diferença, assim. É muita tecnologia, muito desenvolvimento. É legal pra caralho isso. A Mercedes, né? Quando veio com o Side Zero, o Side Pod Zero, que eles faziam... Pô, enfiaram um radiador da NASA lá, um negócio louco todo. Eu olhei aquele carro e falei, esquece, a Mercedes vai dar a volta num terceiro, né? Não, foi pra lá. Eles foram pro lado errado, né? Então, é muito louco. É incrível, né? Que eles colocaram o Side Pod grande de volta e funcionou. É, é. É, tipo, melhorou, mas também não é que virou um avião. É, não virou avião, mas melhorou bem, assim. Sim, é. Melhorou bem, assim. Porque os números provavelmente mostravam uma coisa que na realidade não era, né? Então, mas, não sei. Eu acho que agora a Hot Bull, como eles estavam aqui, eles vão afinar, né? O carro, porque... Vamos pensar, pega a Fórmula Indy, que pra quem não acompanha muito, todos os carros são iguais. É. É, certo, você tem dois, três fabricantes de motor, mas que são muito padrões. Exatamente. O carro deve se tocar. Os carros iguais sempre tem diferença de um pro outro. Então, assim, você tem dentro de um carro igual, você já tem milhões de acertos, né? De cambagem, mola, amortecedor e altura de... Tudo, né? Assim, você tem um... Então, isso de carros iguais. Você imagina quando você parte já pra carros diferentes, né? Então, e mesmo você pega na Stock Car ou na Fórmula Indy, às vezes você pega um cara que desaparece. Mas como é que desaparece o carro igual? É aquele milímetro, aquele estilo de pilotagem pra aquele momento funcionou e o cara foi. É competência da equipe. É, é. E mesmo assim, às vezes você vê o cara disparando, né? Na Stock Car é muito comum. Você vê lá sempre duas, três equipes que são as mesmas que vencem sendo os carros que são iguais pra todos, né? Por competência de todos os envolvidos ali, né? E papo de comissário. Agora a gente tocou em 2021 lá. O que mudou da época... Depois a gente vai entrar como você chegou a ser comissário e tudo mais, mas o que mudou da época que você estava como comissário pra esse momento que foi uma decisão de um cara? Porque na época que você estava... Pós-Michael Masi. É, exato. Porque ali foi uma decisão dele, né? Mas era pra ser dele. Aquela decisão é dele. Porque o que acontece... O diretor de provas, ele é o principal responsável. Os comissários, se a pista for... Se a corrida não tiver nenhuma pista, tudo certinho, nenhuma... Comissário, você foi pra lá pra nada. Você não só assina documento. Mas assim, o diretor de prova, ele dá a largada, ele que faz inspeção de pista, os comissários acompanham, mas ele que... Não é que dita, ele está em todas as provas, os comissários intercalam. Mas ele é o cara que puxa a bandeira vermelha, a bandeira amarela, algumas ele nem precisa, porque já é automático. Mas ele que guia, né? Safety car, para a corrida, assim, isso até no Brasil era muito falado, que assim, a responsabilidade é dele. Se alguém se machuca dentro da pista, ou ele responde até criminalmente por aquilo, o diretor de provas, entendeu? O comissário não tem nada a ver. A partir da hora que deu uma bucha, dois caras bateram, se pegaram, ou saiu de pista, A hora que tem que analisar, o comissário não tem, o diretor de prova não tem esse tempo. Porque ele precisa olhar para a corrida. Apesar que antigamente, o diretor de prova era o comissário, ele fazia tudo. Hoje fica um negócio muito mais profissional. Então, toda vez que ele precisa analisar e perder tempo em rever uma imagem, ele não rever, porque ele precisa estar de olho no que está rolando ao vivo. Então, tem que rever alguma coisa, passa para a sala do lado dos comissários, e aí você tem, são três, hoje tem um piloto também, na minha época, bom, eu peguei várias épocas, mas enfim, de três a quatro pessoas na sala, e dificilmente rola uma votação brava, normalmente é, o que você acha, concordo, não concordo, tem que ser um negócio meio rápido, só que muito baseado, e que às vezes você sai de lá achando que você errou. É muito comum. Eu já saí várias vezes lá, putz, meu, tomamos uma decisão junto, você vai tomar um café depois com o pessoal, será que a gente... Ou às vezes você vai ver depois, na terça-feira, que você reviu tudo em casa, porque a gente, na minha época, eu recebi, tinha no meu computador de casa, todo o banco de dados de acidentes da FIA, assim, da Fórmula 1. Então, você entrava, revia, ela acha que a gente pisou na bola, porque olha esse daqui, olha aquele... Mas, assim, são coisas, são detalhes, né? Tem que ser decidido rápido. Mas aquilo que pegou muito, voltando à tua pergunta lá, de 21, eu entendi o que o Michael Mass fez, super, porque ele falou que tinha um combinado, se tratava de falar, putz, vamos evitar o máximo de terminar uma corrida, no centro da bandeira. Ele estava certo, e era uma coisa que todo mundo pedia, era uma coisa que... Só que o regulamento, só que ele tinha que esperar, como teve a troca dos carros, que ele liberou a ultrapassagem, o correto pelo regulamento, era ele esperar mais uma volta, para poder relargar, porque ele tinha acabado de liberar os carros, para passarem, né? E... Mas no regulamento falava que não podia, e ele tem o poder de dar a largada, e ele deu. E... Só que eu acho que o que mais pegou com ele, é um cara que eu tive pouco contato, não muito, e um cara muito legal, só que ele batia de frente, né? Você via, mesmo no rádio, às vezes ele totou, ele dando umas pauladas, eu acho que ele caiu mais... Se fosse o Charlie, tomando a mesma decisão, ele não caiu. Lembra que o Charlie tomou a decisão de... O Bianchi lá, quando bateu no coiso lá, o Charlie que mandou o carro. Na época era normal, não é que ele fez por mal. Só que ele tinha tanta moral, o pessoal que dava tanto crédito para ele... O cara era respeitado. Era respeitado. O Michael... O mais fácil era arcar ele, entendeu? Ah, deu besteira. Falou, tira esse cara aqui e pronto, entendeu? Está tudo resolvido. Mas não é. Eu acho que poderia ter dado a mesma coisa com o Charlie e ele bater no peito e falar, gente, teve um combinado, foi assim, assim, assim. Mas ele era um cara que eu sempre admirei muito, porque ele tinha tudo para ser um cara bater no peito, ser arrogante, como vários diretores de provas são. E eu vivenci isso em todos os lugares que passei. E o cara, sendo que era, se você falar qualquer um dos pilotos, era um cara numa calmaria, de um respeito, que ele ganhava o crédito de todo mundo. Então, é um cara que... Isso, o Charlie. O Charlie. O Charlie. E ele fez assim, ele tinha desde a reunião dos pilotos, do desenvolvimento desse carro novo que saiu agora, ele fazia parte. Eu lembro que a última vez em Barcelona que eu tinha uma... Eu fazia um desenvolvimento para trazer para o Brasil com ele de... pista de... limites de... posição que pode, que não pode. As regras da FIA e da CBA. Só que ele participava... Ele tinha muito conhecimento. Era assim, ele conhecia de tudo. Muito, não era de tudo um pouco, né? Assim, então era um cara que era muito respeitado. Mas, enfim. E agora, né, para quem não acompanha, ele morreu. E para substituir ele, o problema maior é esse aí. O pessoal entra, qualquer besteirinha que dá, ah, tira o cara que é mais fácil, entendeu? Tipo, o problema era ele. Tem técnica de futebol. É, exatamente. Exato, exato. Mas, assim, estando no regulamento, uma coisa que eu não entendo, assim, estava no regulamento que não podia, já existia a regra que não podia, enfim. Não tinha, não tinha o que fazer, assim, pelo lado do Hamilton, uma reclamação, uma ação, algo do tipo. Tudo bem que eles, logo no começo eles falaram, não, a gente não vai brigar, não sei o que, não sei o que lá. Mas estando na regra, não tem como... É que tem algumas coisas que estão, só que, assim, a voz do diretor de prova chega um momento que ela é mais forte. Por exemplo, o diretor de prova, ele tem o poder de, no briefing dos pilotos, mudar um limite de pista. Falou, ó, o que vale é a linha branca. O Charlie White falou assim, ó, que pra mim não vale nada, o que vale são só essas três curvas. Tá combinado? Escreve um documento e vai. Naquele lá, ninguém escreveu nada, era o que tava, mas tinha esse acordo. E você concorda que mudar um campeonato depois de dois, três... Eu concordo. Ia dar uma esfriada. Por mais, assim, se você é Hamilton, não interessa, esquece pra quem, né, que pra quem é Hamilton ficou mordido, né? Pra quem é Verstappen é, pra quem é Verstappen adorou. É, mas... Foi uma das únicas vezes que eu levantei do sofá, assim, cara. Não, eu tava morrendo. Tava, cara, assim... Essa aí de 2008, lá no Massa. É, é. Então, exatamente, do Massa teve a mesma, né, a confusão de uma forma um pouco diferente. Mas eu acho difícil eles mudarem, né, o próprio Totonaná, né, não vamos recorrer, não vamos... Porque eles sabem que também internamente tinha esse tal desse acordo que era de boca, então... Acho que ficou... E a história do Massa, você acha que vai desenrolar alguma coisa? Eu acho que não. É, eu acho que, assim, o Felipe, ele tem total... Razão. Razão em querer brigar. Do lado dele. Porque, cara, é assim, ele tem o direito, se você... Qualquer um teria o direito. Fala, cara, aconteceu isso, aconteceu isso. Ah, passaram 10 anos, não interessa. Eu acho que eu fui... Então, eu vou... Não tem que ir com outro cara, entendeu? Assim, ele... Independente se... Eu, pessoalmente, eu acho difícil mudar o resultado. Porque senão vai começar... Vai abrir um gatilho aí que vai começar, assim, a 21... Como o próprio Toton já falou, se o Massa ganhar o meu, peraí que tem coisa para fazer ainda. Exatamente. Então, assim... O Hamilton, no pior dos casos, vai manter 7. É. Exato. Eu acho que o Massa pode ganhar muito dinheiro. O título, eu não sei, que não é o que ele está atrás. É, óbvio que ele não está atrás, é o que eu falo. Mas se entrar, não é ruim. No tipo de reparação. É, exato. Eu acho que é justo, você quer bem saber. Porque, assim, o que ele deixou de ganhar de dinheiro, por mais que ele fale, ah, o que eu não quero é dinheiro, para mim, eu estou indo pelo título, que eu acredito. Mas ele deixou de ganhar muito dinheiro com isso também. Com certeza. Ia mudar a vida dele. A vida dele não ia mudar porque já é muito boa, mas... Não, não, sim, mas, pô... Não mudar nesse sentido, assim. Lógico, lógico. O tamanho do barco ele ia comprar. Mas eu estou total com ele que ele tem que ir atrás do que ele acha justo. Dependendo do que o pessoal fala ou não, entendeu? Eu acho difícil mudar, mas eu acho que ele foi afetado principalmente financeiramente, quer dizer, principalmente financeiramente não, porque se deixar de ser campeão no mundo de Fórmula 1, eu acho que é principalmente moralmente. Só que isso eu acho difícil a FIA bater. Agora, de grana, eu acho que não, viu? Eu acho que ele está no direito dele. É, não, de grana ele vai, meu... Vai dobrar o que ele tem na carreira dele aí, tranquilamente. E, bom, você cresceu no meio do automobilismo, né? Meu pai já era piloto e foi fabricante também, né? De kart lá atrás. Daí nós... Daí meu pai... Começou com o irmão dele lá atrás, com o meu tio Afonso. Aí depois, quando eu corria, moleque, a gente fabricou kart que chamava o ZF. E depois a nossa fábrica de kart. Teve aquele boom do indoor. A gente fez a... Mas o seu avô já curtia? Não, zero. Era meu tio Afonso. Ele que gostava. Sempre foi ele que gostou de corrida. Puxou meu pai. E os filhos dele, o Afonso. Chegou uma época que a gente era em oito correndo. Todos os filhos deles, os quatro. O Afonso, o Franco, que era mais na terra. Até hoje, hoje está na Porsche. O André e o Sandro. E eu e meu irmão. E aí... A gente fez os karts. Construímos o cartódromo da granja naquele boom do indoor. E aí eu fui para os Estados Unidos. Nesse meio, eu fiquei dez anos fora, né? Nos Estados Unidos. E a gente começou a fabricar os carros da Stock Car. Quando entrou o Carlos Coll lá na categoria. E então... Depois, o carro novo da Stock eu fiz todos os testes. Eu estava de volta no Brasil. Enfim, agora a gente foi comprado pelo pessoal, pelo Lincoln. O pai do Bortoleto, para quem não sabe, ele é o dono da categoria da Stock Car. Então, eles compraram a categoria. Agora, compraram a nossa operação. Qual a operação? A dos motores e da fabricação do carro. Agora está tudo dentro da própria categoria. Vai fazer tudo a partir do ano que vem. Que é o carro novo já. O ano que vem já é o carro novo. Era o detalhe do antes. Mas, enfim. Mas esse carro já está sendo construído por eles. E vai entrar um novo motor que é feito por eles. Os motores que vão andar na Stock Car esse ano são os mesmos motores que eram nossos que eles compraram. E a partir de agora, eles vão... Agora ainda está sendo um mix. Uma assessoria. Meu irmão está dando uma assessoria ainda com o nosso pessoal e tudo. E daí vai para eles. E calha num ponto legal que a gente está indo para esse lado da eletrificação aí. De caminhões. E começou tudo com a história do Rally dos Sertões que meu irmão fez um carro híbrido. E aí a gente viu que tinha um negócio super interessante para entrar. Só para entender. Vocês começaram fazendo kart. Aí depois vocês começaram a fazer... O chassi da Stock Car e depois os motores da Stock. Depois os motores. E aí depois, entre isso, outras categorias. E entre várias categorias que passaram. Desde os fórmulas. Na época que era o Mini Cooper a gente fazia todos. Começou com aquele Stock Junior, Mini Cooper. Depois os Fórmula do Massa. A Fórmula Futuro do Massa. A gente tinha um... Eles eram donos de tudo, mas a gente fazia operação na pista. E... Quando era a Fórmula Renault lá atrás, que essa época eu estava fora, também faziam várias peças dos carros da Fórmula Renault lá. Os motores. Então assim, sempre em corrida. E agora está deixando... Está praticamente saindo tudo. É triste de um lado, né? Que a gente gosta bastante. Mas eu ainda acho que vai voltar. Tem o lado do meu caminhão, que foi um desenvolvimento... Está sendo um desenvolvimento bacana com o híbrido, que eu acredito demais. E a gente desenvolvendo alguma coisa... É, então. Eu queria falar um pouco do caminhão lá. Eu vi o vídeo. Ele é híbrido. Ele não é full elétrico. O meu de corrida, você disse? Ah, não. O meu de corrida. Não. Os que a gente faz... Para a rua, a gente não fez nenhum híbrido. É todo 100% elétrico. Ah, 100% elétrico. É, então, é esse que eu tinha visto. É, a gente tira... É, a ideia é o quê? É pegar o caminhão... Onde as montadoras não entram, por que que acontece? Vai... Vamos por ônibus. São Paulo vai precisar de ônibus elétrico e tal. Mas as montadoras, elas entram onde vende muito. Só que tem sempre uma parte de tanto de caminhão e ônibus, caminhões de todos os tamanhos, que a montadora não quer entrar porque é para fazer 20, 30, ela não quer. Então, a gente está se especializando em fazer os packs de bateria do tamanho que precisar para uma determinada operação e produtos que a montadora não entra. Então, que são vários, que são produtos diferenciados. Então, o negócio mais feito sob medida. Mas que tipo de produto? Desde que puxa carreta a 40 por hora, não sei quantas, 200 toneladas, um negócio super grande. O produto está mandando ou caminhão. Só que daí a gente está fazendo, pega um caminhão já usado e faz, ela fala, eu tenho uma operação aqui que é para levar tronco de ar, o que a gente está fazendo lá, uma carreta, daí precisa levar daqui para lá e ela vai andar a 100 km por dia, o máximo que ela anda. Aí você faz um pacote para aquela aplicação. Ah, tá, entendi. Ele é customizado de acordo com o que vai... Com a necessidade do cliente. Com a necessidade do cliente. Exatamente. Mas você torna o caminhão velho, híbrido? É, a gente já fez com velho, velho, caminhão de bebida, por exemplo, não existe caminhão elétrico de bebidas, então a gente está fazendo, a gente pega o caminhão de bebida original, que é o que tem na rua, e já tem um andando, agora a gente está fazendo mais sete agora. Só que assim, a gente tem, esse é a primeira, são os primeiros que a gente está fazendo em série. A gente tem com muitos protótipos já de tamanhos diferentes, uns que a gente já viu que a montadora vai entrar, então isso aqui não vale a pena entrar. É sempre onde a montadora não está, porque eles entram com grande quantidade e aí o preço cai, entendeu? Então são produtos caros e que normalmente entram por causa do SG, e que vai ser o futuro, eu acho que assim, o futuro vai ser elétrico para andar para curto, curto tem espaços, até 40, 100, 150 quilômetros, 200 no máximo, mas eu acredito muito no híbrido, muito, porque ainda mais falando em Brasil. Não tem como, tem etanol, mesmo que seja para economizar no próprio diesel, você põe um auxílio elétrico, só que é complexo, porque cada operação demanda, não adianta você fazer um igual para todo mundo, porque quem pega uma estrada em linha reta, não adianta, porque se você está um caminhão Y, só vai ficar, vai chegar uma hora que a bateria acaba e você não recarrega na descida, e se você usa o diesel para recarregar, talvez não seja a melhor solução, então você precisa pegar pontos específicos para analisar cada operação do caminhão, isso que deixa o nosso trabalho mais desafiador. O que você imagina, vocês estão desenvolvendo esses caminhões elétricos, enfim, qual que é a ideia de vocês, vender a tecnologia, fabricar efetivamente caminhão? Então, a gente está vendo que tem um monte de coisas, como a gente está pegando uma especialidade em fabricar os packs de bateria, é uma coisa que é super complexa, fabricar a bateria? Não, a gente traz a bateria da China ou de onde for, a maioria, 90% é da China, e aí você faz uma montagem de qual é a operação que você quer, porque você precisa medir, imagina, você junta pilha por pilha, monta de tamanho daquele produto específico, então, disso, então a gente fala, vai numa empresa e vê qual é o problema que ele tem e qual a utilizidade, isso, então você precisa um tanto dessa bateria com esse motor, com esse tiro para essa operação, entendeu? Só que daí, de repente, fazendo essa bateria, a gente foi procurado para fazer uma parceria para fazer um drone, que a gente não faz drone, é só uma simulação do motor a combustão, então, assim, tem muitas coisas que você acaba, é um mundo que não está explorado ainda, tem muita coisa para isso, nem a gente sabe direito até onde pode ir. Já tem bastante isso lá fora, alguma coisa assim? Muito, Estados Unidos, e China, você vai para a China, você não ouve barulho na rua, a China está um absurdo, eles estão muito, muito na frente, mas eu acho que o 100% elétrico é complicado, você fala, vale a pena ter um carro elétrico? Você tem um carro na família, vai ter que viajar, esquece o carro 100% elétrico, vai, porque ainda para ser, enfim, infraestrutura no Brasil, seja para carro, para caminhão, ela não existe, quando a gente fala dos nossos caminhões ou de ônibus e tudo, você está falando de empresas e tudo, que eles já tem os pontos específicos de recarga e tudo, então não é que você faz só o caminhão, você vai fazer toda, ele vai de ponto A para ponto B, tem carregador no ponto A e no ponto B. Tem que dar todo o auxílio, entendeu? Então, mas está legal. Não é um puta desafio você transformar um caminhão a combustão em um elétrico? É, meu. Porque a engenharia é completamente diferente, né? É, mas ao mesmo tempo o nosso aprendizado é muito rápido, porque os que fazem um caminhão 100% elétrico, você tem que fazer um caminhão do zero 100% elétrico. Então, de um lado, a gente tem uma agilidade muito grande, porque a gente chega o caminhão lá, arranca o motor, arranca tudo que não vai usar, tanque de combustível, arranca tudo e entra com o conjunto eletrificado, né? E que é muito mais simples e que você economiza muito freio, por exemplo, o caminhão, porque você usa muito freio do motor para recarregar. Então, assim, tem de vários benefícios, né? Vários benefícios. E o motor se encaixa porque o motor não vai no mesmo lugar do motor do caminhão, né? Pode ser que sim, pode ser que alguns vá um pouco mais para trás, por exemplo, o motor do ônibus, não. O ônibus que a gente está fazendo, lembra, você entra no ônibus do motorista, alguns ônibus é bem na... Você não consegue nem chegar no motorista, ele precisa pular por cima do motor. Então, você arranca tudo isso aí porque o motor vai lá para trás, você não precisa ocupar aquele espaço com o motor elétrico e as baterias você espalha por baixo. Então, tem... Cada caso é um caso, assim. E, assim, de curiosidade, qual o tamanho, assim, da equipe de vocês aí que fica, pensando em tudo isso? Então, hoje de engenheiro deve ter... Deve ter próximo de 20, 20 e poucos aí. Engenheiro, só escrevendo e pensando, né? E daí é dividido para o projeto, mas está aumentando. Então, e é difícil de achar gente também porque... Além de uma fábrica é uma equipe, é uma equipe. E a competição traz muito isso aí, a gente ouve muito isso porque a gente está acostumado, o carro tem que sair de a tal, vira a noite, quando você é uma fábrica muito grande, você tem todas as regrinhas então às vezes você vê uma empresa grande para fazer o que a gente faz, a gente faz muito mais rápido porque tem agilidade, é uma empresa pequena, 70, 80 funcionários, entendeu? Então, é uma empresa que dá ainda para falar, ó, galera, vamos precisar virar aí o fim de semana e vamos embora. E van essas coisas, porque tem bastante já no Brasil, né? Você vê, o Mercado Livre tem van elétrico. Então, essas aí, é melhor fazer com o que já tem, né? Porque a gente vai trocar, por que você vai fazer, vai pegar a suzada dá para a gente um negócio que tem prontinho, a gente mesmo fala, meu, põe zero e acabou, vai na multadora e compre, porque o valor acaba saindo muito próximo, então faz com os caras que eles já... Ah, mas é uma conversão também, essas vans? Não, não, elas já saem de fábricas elétricas, só que algumas aproveitam a carcaça que era do combustão e outras não, né? A tendência é a partir do zero, que daí, eles chamam de skate, né? Você parte de um skate, você põe, tem empresas já fazendo toda essa carcaça de baixo e vendendo, já vem o pack de bateria com motor e tudo, dá igual a carreta, igual você faz em cima, você faz o que você quiser em cima, e eu acho que é uma tendência muito forte essa aí, vai ser a tendência... É, eu vi que alguma montadora dessas de carro elétrico, acho que aquela Riven, alguma coisa assim, eles vão começar a fazer os caminhões de correio nos Estados Unidos, é, eles vão fazer aqueles furgõezinhos lá do SPS lá, tudo elétrico. A gente começou também a desenhar, a gente desenhou uma parte disso aí, só que daí a gente viu que tinha muita gente já entrando no negócio, falei, vamos... É, 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 caminhão, caminhão não tem muito, né, caminhão do tamanho... Caminhão tem bastante, os principais, é, não, mas no Brasil tem, já tem, você tem caminhões elétricos já, ah, é, é, próprio da BYD já tem, eles tem ônibus também, sério, não sei o dia, não, já tem, já tem, só que assim, a BYD aí é monstro, não é assim, então, por isso que a gente tem que se especificar onde a montadora não vai nem querer olhar, que tem um, né, carro forte, por exemplo, a gente já fez um, tem um teste andando, nenhuma montadora não vai perder tempo fazer um carro, né, do zero, um carro forte, enfim, então acho que daí tem, tem várias ações aí. E aí, voltando, você, eu lembro que, eu lembro, eu vi num dos seus podcast, você começou a correr tarde, né, agora passando um pouco pela sua, pela sua carreira, que você, seu pai liberou só quando, quando você tinha 18 anos, não, não, eu comecei com 12, 12 para 13. Ah, da de carro? É, de carro, para carro, é isso aí. Ah, tá, entendi. Meu pai, porque eu corria na mesma época, vai que o Tony, o Elinho, Henrique Bernoldi, só que daí eles saíram para o carro com 16, meu pai falou, meu pai falou, não, você não vai correr profissionalmente, vai correr de só carro, só, e vamos trabalhar, né, mas daí, enfim, tudo que ele não queria, porque ele achava perigoso, aí eu fui correr na Indy, que era o mais perigoso de todos. Ainda de todos, né? Tudo que ele não queria aconteceu, né? Mas, enfim, eu comecei lá, passei para o carro, daí eu corri na Fórmula Chevrolet, que seria a Fórmula 4 atual no Brasil, eu fui campeão em 94, aí fui para os Estados Unidos em 95, e corri na Fórmula Atlantique, que seria um Fórmula 3 lá da época, eu e meu irmão, meu irmão foi junto, esse ano eu fui estreante do ano, mas daí a gente tinha... Isso era na Indy Lights? Não, a Atlantique era uma bem parecida, uma abaixo, uma antes da Indy Lights. Ah, tá, entendi. Aí a gente fez um ano de Indy Lights podre lá, aí eu dividi o carro com o meu irmão, a gente arrumou um patrocínio pequeno, é o que tinha e pronto. Aí acabou, ó, a vida que segue, não deu certo, acabou o dinheiro, vamos trabalhar, cartório da Granja Viana, empresa do pai, né, começando tudo junto, né, não era que empresa do pai, era uma empresa que o pai construiu junto com os filhos, né, meu pai vinha de um outro ramo, na fábrica de fogões, e... e daí depois, apareceu no cartório da Granja Viana, e eu dando a... aula, vai, junto com o presidente da Sousa Cruz, da Hollywood, teu pai conhecia muito bem, que era o Flávio de Andrade, ele que me deu a chance de voltar pra lá, fazer uns testes, aí eu comecei, fiz três anos de Indy Lights com o patrocínio da Hollywood, e depois fui pra Indy com o patrocínio da Hollywood. patrocínio da Hollywood e na Indy Lights. Caralho. Eu tenho esse carro, eu te mostrei. E é esse aqui, esse aqui é o meu capacete da Indy Lights, isso aqui é o primeiro ano, isso aqui foi em 98. Ah, é da Indy Lights esse daí? Esse é o meu primeiro ano de Hollywood, porque tem aqui, Banco Sofis e Café do Ponto. Esse ainda é da Indy Lights. Véio então, hein? Véio. Isso aí é cheiro de mofo, tá até mofado. Você saiu em 2000 da Indy Lights. Isso, aí eu entrei, eu fiz a Indy, eu corri e vai em Indianapolis 2001, dois, três, quatro, seis. Você foi bem pra caralho na Indy. Até o seu acidente, você foi bem, você foi sexto no primeiro ano, segundo ano foi quarto. É, até o teu meu acidente. Na Indy Lights eu nunca andei muito bem, por quê? A equipe boa era a Tasman, que corria o Tony Welling. Era assim, era a Red Bull Mercedes. Aí tinha a Doricó, que era a segunda melhor, que tinha quatro carros. e essas, uma já era a Marlboro e a outra não aceitava a Hollywood, não aceitava cigarro. Ah, tá. Então eu sempre corri pra uma equipe pequena, entendeu? Na Indy Lights. Então eu fiquei sempre, pelo menos a Hollywood sabia. Mas você foi quarto, né? Duas vezes. É, e era o que tinha. Não é horrível. É, não é horrível, mas é assim, na Indy Lights, né? Na Indy Lights, é. Então, mas eu acabei indo melhor, porque na Indy eu acabei estando numa equipe igual eu tava na Indy Lights, que era uma equipe, aliás, melhor até, era uma equipe no segundo, dois mil e esse ano que eu cheguei em quarto, era a Monan, que era uma equipe nova, que foi a mesma equipe que o Zanardi se acidentou, que o Tony tava na kart, que eram as duas, né? Na época elas estavam divididas e depois, no ano seguinte, vieram todos pra IRL, vai. A outra acabou perdendo força. Você foi, você tava na Indy Lights na mesma equipe que o Zanardi tava na Indy? Não, não. Eu tava na IRL. Ah, tá. Porque era a IRL kart, né? A Indy na época. Só que eu queria estar na kart, mas daí não tinha espaço. Aí eu fui pra IRL porque falaram, cara, tá todo mundo, isso vai dar alguma coisa. A IRL tá ficando forte, que era onde tinha a corrida de Indianápolis. E em três anos tava todo mundo lá. Então eu sem querer fui pro lugar certo, porque daí acabou todo mundo indo. É, eu lembro da kart, eu lembro que tinha jogo de Playstation 1, eu tinha jogo de Playstation 2 da kart. Você era um molequinho, eu lembro que você escuteu o pai lá desse tamanho. É, não, puta, eu curtia muito, cara. A kart era muito da hora. Aí você foi pra Indy, aí você fez, no primeiro ano, você foi o melhor, o Rookie of the Year, início do ano. É, eu fui o melhor estreante de primeiro ano, aí segundo ano, foi o ano que eu cheguei em terceiro em Indianápolis e quarto no campeonato, ganhei uma prova, mas que tava assim, tive uma proposta pra sentar na Andretti no ano seguinte, não peguei, porque eu tava bem, né, daí eles acalaram, acabaram colocando o Danny Weldon, que na época pegou esse lugar, mas era pra eu ter ido pro lugar dele na época, só que do ano seguinte eu tive um acidente. Então, eu tive nesse ano aí, tive um terceiro lugar no Japão, que tinha sido legal. E um terceiro na Indy, nas quintas... Isso no ano anterior, né? Ah, no ano anterior, ah, tá. Ah, é o acidente, é verdade. Aí depois eu tive um acidente, aí desandou tudo. Puta, e era legal, você falou que tinha corrida no mundo inteiro, né? Tinha bastante Japão, tinha... A gente fazia Canadá, Estados Unidos, Japão, e depois veio pro Brasil, né? A África do Sul teve? Não, eu não... Aí era outra, a Champ Car que não é. Ah, a Champ Car. É, e no Japão a gente corria em Montague, que era aquele ovalzinho, era bem legal também. E... Então, mas aí depois eu tive um acidente que eu bati com o Daniel Weldon, que depois de uns anos morreu, e... Aí eu fiquei uns meses fora, aí depois acabou o lance do cigarro, não podia mais patrocinar, e acabei aceitando, no ano seguinte, a primeira equipe que me chamou, eu fui, era a Dryon Rainbow, que era uma porcaria, que o Rob viu que era a dona. É, depois o acidente desandou... Não, total, total. E não era porque, você falou, ah, mas você ficou com medo, zero, não teve nada de... Era mais porque eu caí em equipe horrível, eu tive uma oportunidade grande para entrar com o Rayon, nesse ano seguinte, que foram os primeiros, que na última prova, quando o Gil até foi o campeão, eu bati, enfim, o Kenny Brack bateu também, mas ele machucou muito as pernas. E aí ele, no ano seguinte que eu estava sem assento, me chamaram, e falaram, só que o cara volta, é para fazer três provas, porque o Kenny vai voltar, já aprende a Nápoles. Aí, putz, vou fazer três, mas era uma equipe boa. Aí eu não aceitei o convite, entrou o Bud Rice, ele ganhou a Nápoles, e o Kenny Brack nunca voltou. Ah! Que merda! Sacanagem! Aquelas decisões, né? Aquelas decisões que puta que pariu. Mas não tem jeito, são as decisões da vida aí. O seu acidente foi como? Foi, depois eu não entendi o vídeo, colocar a batida, Felipe Giafone... É, não, eu assisti o acidente, mas o... Tava eu, o Daniel Weldo e o Tony, a gente um no vácuo do outro, era começo de corrida ainda, então acho que era começo, meio sem... Só que o Dan era novo, ele era inglês, e ele não tinha o spotter, ele não conseguia, ele falava que não queria spotter, porque ele se atrapalhava. O spotter é o cara que fica lá, cuidado, o cara tá aqui, é o espelho. Como era muito próximo, naquela época andava muito juntinho, e aí... Muito fácil. É, o Tony passou o Dan por dentro, e eu vim vindo no vácuo, mas tinha um espaço de meio carro. Só que normalmente, o spotter fala, inside, né? Tipo, não entra que tem pouco espaço, então fica aí, porque você tinha duas, três linhas. Só que ele viu, e ele achou que, como ele não tinha um spotter, e ele viu que tinha uma distânciazinha, ele achou que era o normal ele entrar, mas não tinha espaço, a gente bateu. E aí, o pneu, na hora que a gente foi pro muro, o pneu ficou, espremeu entre o muro e o meu cockpit, aí ele entrou pra dentro do meu carro, aí eu quebrei bacia, quebrei fêmur, e... Sério? Foi... Foi daquele jeito gostoso. Fêmur? Mas o pneu quebrou o chassi, o chassi era... É, o chassi era muito parecido com os de hoje, só que, hoje em dia, não aconteceria hoje, que tem umas proteções a mais, porque teria umas proteções a mais, mas ele, como ele tem aquele, que até hoje tem na Fórmula 1, pro pneu não voar, na arquibancada, então o pneu nem pra ir na cabeça do piloto, então o pneu, ele travou do lado bem da minha bunda, do meu quadril aqui. Só que daí, imagina, você a 350 por hora, no muro aqui, e o pneu, o muro chapado, o chassi chapado, tinha um pneu aqui no meio, aí ele quebrou pro lado mais fraco, né? Puta, então pegou bem na lateral aqui. Pegou bem na lateral, aí eu pareci que tinha um saco de vidro quebrado, porque eu não desmaiei, eu só borrava de dor, não desmaiei, foi uma bré. Eu lembro, meu joelho ficou desse tamanho, porque bateram os dois joelhos, bateu pra cima, mas a minha cabeça não, já tinha dado porrada mais forte na cabeça, meio apagada, e que tava tudo ódio, eu falei, pô, por que que não apaguei essa vez? Eu queria estar apagadinho aqui pra acordar no hospital, aí eu não apaguei na paulada, ainda brinco, o pior foi subir no helicóptero, uma dedada ainda, subir no helicóptero lá, daí eu... Fala assim, tá uma dedada? Subir no helicóptero, imagina, o cara rasgou o macacão de cabo a rabo assim, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo, né, aí o médico lá já tomba no... Falei, caramba, hoje não é meu dia mesmo, vem, fala aí, tô ferrado aqui, tô zoado, e vem o maluco aí, pumba, né, aí eu falei, sabe não, pumba, o que que tá acontecendo? Aí depois eu fui explicar que, ele foi explicar que eles precisam ver se tem hemorragia, que se sai sangue, é que o bicho tá tudo quebrado. Tá brincando. E aí eu fui descobrir depois que uma galera tomou dedada, todo mundo quietinho, todo mundo ficou quietinho. Ninguém nunca falou dedada. Ninguém falou, mas depois no briefing eu falei, falei, pessoal, falei, depois de três meses, eu falei, eu só queria saber quem já tomou dedada. E não falou nada pra ninguém. E um monte de gente começou a rir lá, eu falei, tá, botou só bem. Eu não, eu não. Cara, só dedada é normal. É, só dedada aí. Mas depois de falar, nem senti. Óbvio, você já tá com tanta dor, cara, pra todo lado. O problema foi mais emocional mesmo, depois, como justo hoje. Moral, né, dignidade. o que mais vocês querem? No helicóptero, pô, mas foi romântico, pelo menos. Viano, vai bater o carro saindo aqui, hein? Eles não fazem isso aqui. Ai, caralho, essa foi boa. O Dan Weldon, ele assinou essa bandeira aqui, poucos meses pra ele morrer. Caramba. Aqui é o Jesse Wilson, Jesse Wilson e Dan Weldon. E olha, imagina, hoje o Dan Weldon, o filho dele, tá correndo, vai correr, muito próximo do meu filho, Ah, eles vão correr, ele é mais novinho. Essa bandeira é velha, tem você. Tem jafone aqui, isso que eu ia falar. Ah, é? É sim, é sim, é isso aí, ô louco, é que velha essa bandeira. Mas tem uma galera, tem, puta, Jack Stewart, Bernie Eccleston, Hamilton, Alonso, Nelson Piquet, Nelsinho Piquet, puta, tem uma turma aí, de graça, tem... Reginaldo. Reginaldo, puta, tem cacau, de Stock Car no Brasil, tem tudo, tem o Judy Ferrand, tem uma turma aí, tem o Schumacher. Cara, que legal, legal. Peguei todas eu. Não, é mesmo? Ah, agora você tá falando, lembrar que você ia molequinho lá. Eu ia, eu ia, eu levava, eu levava, eu levava, puta, meu, devia ter... Cara, você tá falando, eu lembrei, eu lembrei agora que você ia... Tem algumas que tem data aí, tem algumas que tem data, acho que é do 2008, comecei a pegar, 2008 tinha 14 anos, eu levava e pegava, aí eu tinha perdido ela uma época, e aí voltou, achei ela esses dias, esses dias não, faz tipo uns dois anos aí, eu tô pegando de novo, umas assinaturas mais recentes. É de quando o Ayrton morreu, essa bandeira aqui. É, foi quando ele morreu, os pilotos ganharam, aí meu pai herdou uma delas. Muito legal, pô. E... Tem história aí, então. Tem história. E aí, aí você parou, como você caiu na truck? Então, o normal seria eu... E essa é uma que eu quero falar muito. O normal seria eu estar na Stock Car, né, porque era mais óbvio, né? Sim. Só que meu pai já tava, meu pai e meu irmão, né, meu irmão já falou negativo, Stock Car, não que... Aí depois você pensa, eu falei, pô, se eu ganhar, vão falar que o carro é ladrão, né? Se eu perder, vão falar que eu sou tão ruim que nem com um carro fora de regulamento eu ganho. Então, eu tinha que ir pra um lugar que não tinha, né? Que neutro. E qual categoria na época que você poderia viver, viver assim, poderia ser profissional do automobilismo no Brasil. Stock Car era a primeira e a Fórmula Truck no passado. Era a Fórmula Truck, é. Era a Fórmula Truck, que daí o Edu Homem de Mello na época me apresentou pro Aurélio. E o Robert Val, com quem depois acabei disputando o título ano passado, no finalzinho, acabou me acolhendo pra correr em... 2005. Eu fiz algumas provas, porque 2004, eu saí, foi a minha última na Dry Ramble, e depois, 2005, nesse ano que eu corri de truck, eu fui pra Indianápolis pra correr com o Morris Nan, num carro da Indy. Foi quando, uma história que eu guiei bêbado no Indianápolis, que eu... De ressaca, bêbado não. Porque eu ia guiar e não tinha dado certo, e aí eu já ia embora pro aeroporto e... Eu saí com a minha mulher pra um lugar que a gente sempre ia, quando eu morava lá, eu falava, vamos num restaurante que era um fundi lá, e tomamos uma garrafa de vinho lá, um monte lá, dor de cabeça, me ligaram, e falaram, cara, vem pra classificar que tem um carro do AJ pra classificar, um negócio muito louco. Bom, pra resumir que a história é super longa, eu tava meio... Classifiquei o carro e corri, ela tá indo pro Brasil, não fui, e acabei correndo, e o AJ me chamou por causa dessa corrida, eu larguei de último, que eles tinham... eu entrei no Bump Day, e cheguei, acho que foi 15º, e aí no ano seguinte ele me chamou pra guiar direto, só que eu sabia assim, tudo que eu não queria, foi muito ruim, mas foi muito bom, porque o AJ era assim, era o carro pra não ir, e só que, sabe quando você tem aquela história, eu falei com meu pai, eu falei, cara, eu vou, porque eu sei que vai ser meu último ano, eu quero encerrar, quando em 2004, eu tava na esperança de não ser meu último ano, aí vim pro Brasil, sabe quando você sai meio assim, no final, as últimas provas com o AJ, o carro era tão ruim que eu torcia pra ele quebrar, assim, quebra, e daí eu desapeguei, foi muito bom pra mim, porque eu desapeguei total, assim, eu nunca mais fui pros Estados Unidos pensando em guiar, assim, na zero, zero, aí virou a página, sabe, virou a página, Brasil, acabou, trouxe tudo pra cá, e aí veio a Truck, daí 2007, eu voltei pra Truck, e... Tô campeão. É, imagina, daí eu voltei, aí o Renato Martins me chamou, porque eu já tinha feito umas corridas com o Uberval, eu tinha ido bem em uma delas que eu tinha ido bem, que eu quase ganhei, cheguei em segundo, e aí ele falou, pô, ô maluco, você vai ficar meio doidão, ele aí, meu maluco, você vai ficar aí, não sei o que, ele tinha acabado de ser campeão em 2006, e eu não queria ver mais carro, nada que rodasse, nem kart, eu queria ver mais, e aí ele falou, pô, meu caminhão, ele tinha acabado de ser campeão, pra entrar num carro, pra vencer, ganhar corrida até de carrinho de veletrol, é legal, é legal, aí eu falei, não, equipe do campeão, acho que vale a pena, e aí fui campeão logo no primeiro ano, que eu tive uma chance de voltar pra Indianápolis, me chamaram pra guiar, só que tinha corrida de Interlagos no mesmo fim de semana, e aí a Hollywood, a Volkswagen na época, pô, eu falei, quer saber também, né, já, já, pô, e aí eu ganhei minha primeira corrida da Truck nesse fim de semana, que era pra estar em Janápolis, valeu a pena, então foi tudo bem, a Truck é do caralho, assim, quem não assiste, eu fui uma vez também, eu fui numa corrida, quando eu era pequeno, o Zonta, o Zonta, ele chegou a correr, o Zonta, acho que não, o Burte andou uma vez no meu lugar, quando era moleque, você diz? Não, porque uma vez eu fui numa corrida de Truck, eu era muito moleque, e aí a gente andou no carro, no carro não, no caminhão do, o Zonta tava guiando, ele guiou, eu acho que ele não correu, mas ele era, e a Truck, o legal dela é que as fábricas de fato estão envolvidas, lembrando, hoje a Fórmula Truck, ela morreu, aí todo mundo foi pra Copa Truck, que é o Carlos Coll, e hoje existe uma Fórmula Truck, a Super Truck, não, é a mesma Fórmula Truck, eles estão usando o mesmo nome, mas não tem nada a ver com a Copa Truck, são caminhões mais originais, é um outro, é um outro, é um negócio mais pro show, os caminhões com muita diferença, que é legal, não tem nada de errado com eles, mas é que o nome, como ficou muito forte, Fórmula Truck, então hoje você entra lá, na corrida de Fórmula Truck, tá tendo, só que não é onde estão os pilotos, é onde tá a disputa maior, a Super Truck é o que? Aí criaram-se, depois se dividiu, duas categorias, então tem a Super Truck e a Pro, que no fundo, assim, os caminhões são iguais, é só por experiência, então, por exemplo, a Bia entrou, ela entrou pela Super Truck, Super Truck, enfim, mas assim, eles criaram duas categorias, só de níveis de piloto, aí depois, andou um ano, foi bem, você pula pra principal. Não, porque cara, assim, eu acho muito legal a Fórmula 3, que você vê, mas eu fico pensando, às vezes, cara, quem que teve ideia de botar uns caminhões pra correr, um negócio que parece que não tem aerodinâmica nenhuma, não tem mesmo, uma parede, né? É completamente loucura, eu fico pensando assim, até acidente, cara, deve ser pavoroso, um negócio, um acidente de... A história mostra que não, né? Se a gente for pegar, os acidentes da truck, tem alguns espetaculares, se der uma puxada aí, mas, ele é muito bruto, pesado, só que o piloto tá bem protegido, né? Então, assim, o autódromo precisa estar muito bem protegido pra ele não passar direto pelo guarda-reio. E nem teve uma, né? Já, já teve. Foi o que, Cascavel, aquela clássica? A clássica foi em Guaporé, Guaporé, que o Gilmar Bueno, se derem um clique aí, acidente, forma truck, Gilmar Bueno, Guaporé, ele passa, cai, acho que 30 metros. Caminho amarelo, Ele vai pindo pela grama, sem freio e desesperador. Loucura. Eu lembro que aquela corrida foi a primeira vez que dentro da truck eu me senti, me passou a mesma coisa do que quando eu corria na Indy, nunca mais tinha sentido. Tipo, cara, eu acho que morreu. Tipo assim, bateu, putz, acho que deu ruim. Você viu, você tava na pista? Não, mas a gente viu pela TV, né? Eu tava na pista, aí a hora que eu parei, eu vi na TV, eu falei, ferrou, esquece. E aí me veio aquela negócio da Indy que vira e mexe acontecia, que era um saco, né? Assim, mas enfim, aí no final ele recuperou, se quebrou bastante, mas tá bem andando aí. Porque assim, se você der de cara no muro, assim, cara, você quebra o muro. Você quebra o muro. Não, mas você, precisa lembrar que você, a gente vai em cima do eixo. Você tem ainda um, né? O nariz do Fórmula 1, alguma coisa que, porra, não chega em você. Desvia, né? Faz desviar, faz... Mas você vai, você tá em cima do eixo, tanto pra porrada lateral, como até de frente, é assim, já teve gente machucando as pernas, e tudo mais, chega uma hora que para, porque você tem um eixo que é um... E outra cabine, e se a porrada é muito grande, você vaza com a cabine. Então, tipo assim, fica todo o caminhão aqui, o Bruno Junqueira, Interlagos, bateu assim, ele bateu e a cabine saiu, ele saiu virando com a cabine, e o caminhão, você vê o caminhão inteirinho, com o motor, tudo, completinho, com todas as rodas, e a cabine fora, né? Então, talvez por sorte, o caminhão... Eles reduziram a velocidade, não foi? Agora tem um radar na reta, não é isso? É, o radar sempre teve, na Copa Truck agora, eles diminuíram um pouquinho, mais por causa de quebras, e também porque os caminhões começaram, quando era biturbo, começou a Interlagos, usava 240 por hora, é muito rápido. Muito rápido. É, para um caminhão, porque ele começa a ficar sem freio, não acaba, é para um caminhão, 240 é muito mais rápido, que os 380 de Indiana, 390, assim, porque se dá realmente no oval, lá todo mundo igual, para o mesmo lado, você, né? Eu acho que é mais perigoso, você no caminhão... Com certeza. Está 240, você acaba um freio, dá um problema, você bate de frente a algum lugar lá. Você teve alguma porrada forte, caminhão? Não, eu tive algumas, mas nada de chaco falar, nossa, essa aqui... Assustou. É, não, de assustar, assusta, às vezes, né? Normal, mas de machucar, graças a Deus, ainda não. E como que você foi parar? Onde que entra a questão de comissário nessa história inteira? Cara, quando mudou o presidente da CBA, o Cleiton Pinteiro... Quando isso? Isso foi em 2008 ou 2009, que ele entrou, que mudou o presidente da CBA, e ele falou, pô, você não quer ser comissário? Eu falei, comissário? Será que faz o comissário? Nem eu sabia direito, né? Aí eu dei uma estudadinha, tudo isso aqui, na Fórmula 1, assim, assim, assado, e era um comissário nacional, comissário nacional, na verdade, é um cargo muito mais político, da Fórmula 1, é um cargo muito mais político do que qualquer outra coisa. Então, vamos lembrar, a FIA, e você tem todas as federações, confederações do mundo inteiro, que votam para esse presidente da FIA. Então, era sempre uma maneira de, a FIA chega na Fórmula 1, o presidente da FIA fala para o dono da ASN, que seria, no nosso caso, a CBA, ó, você põe um cara seu para ser o cara da prova da Fórmula 1. Só que, no fundo, eles já estavam muito bem preparados, não precisava desse um cara, né, a mais. Então, então, se você for, era mais, era um cara político mesmo. E, isso eu fui descobrir depois, obviamente. Só que daí, como eu comecei a me interessar, e veio, me dei bem com o Charlie White, na época, ele acabou me chamando para ser comissário internacional. E aí, já muda a história. E aí, eu ia, ou como piloto, ou como segundo comissário. Então, veio dessa aí. Eu fiquei, acho que uns 6, 7 anos, como comissário, no Brasil, só no GP do Brasil. Pô, eu lembro. Eu lembro de você andando com a camisa da filha, passe douradão. Nossa, esse cara é foda. Passe douradão. Camisa da filha, passe dourado. É nada. E aquilo lá era ainda tranquilo, mas foi legal, uma chance legal, que eu agarrei, e aí, quando ele me chamou, eu falei, cara, eu não fiz faculdade, eu vou para fazer a faculdade do automobilismo. Uma experiência muito legal, que abriu a cabeça para muita coisa, para entender do automobilismo de uma forma geral. Você fazia Brasil? Não, aí era só Brasil, aí depois, a minha última foi 2018, foi a última, 18, que 19, eu fui para a Globo. E aí, 18, eu fiz a Abu Dhabi, a última corrida eu fiz. E aí, cara, eu fazia assim, eu fazia GP3, a Fórmula 3 da época, então eu fazia GP3, GP2, Fórmula 1, era no máximo umas 3 a 4 por ano, que era o limite que cada comissário, o segundo comissário fazia na época, e Fórmula E, WTCC, eu fiz de tu filmes, ah, tá, você rodou bastante. E daí ele te joga no negócio da FIA e você viaja, eles vão te colocando. Então eu passava o meu calendário para o Charlie White, eu adoro uma Sarna também, né, ele fala, Charlie, eu corro esses fins de semana de truck, e eu comentava a Indy, todas as da Indy aqui, todo o resto eu estou livre, minha mulher adorava. Aí ele preenchia praticamente todo o resto. E era legal, eu curtia. Mas e se ia para uma coisa de Rally, por exemplo? Não, Rally eu não fazia. Ah, tá. Eu só fazia essas que eu falei, eu fiz WTCC poucas, algumas na Argentina, Fórmula E algumas, fiz México algumas de Fórmula E, fiz no Chile, na Argentina, daí GP3, GP2 e Fórmula 1. Acho que Fórmula 1 foi a que eu fiz mais, talvez, de uma categoria. E agora você parou total. Quando eu fui para a Globo, eu parei, e daí quando o Charlie morreu, eu estive com ele alguns dias antes da morte dele, eu estive em Barcelona com ele, que eu fui assistir, foi quando eu falei, Charlie, agora eu estou, virei, até ele brincou comigo, sempre acontece essas coisas, quando a gente começa a pegar o cara bom, vai lá a TV e rouba, que aconteceu isso com vários. E daí ele falou, mas você estaria disponível para fazer Fórmula 2, se não bater? Aí na época eu falei com a Globo, ele falou, se não batendo eu faço. Aí ele ficou na época de eu fazer alguma coisa, mas aí ele morreu e... E aí... Ele morreu de quê? O que que ele... Era um ataque no coração. Era um coração do nada. Na Austrália, né? É, foi muito louco. Semana da corrida. É, é. Muito chocante, assim. Eu falei, cara, meu, eu não acreditei, assim. Um cara super saudável, super... Na ponte teve um agora em dezembro, né? E aí veio a mesma coisa. Eu lembro, quando me falaram do Charlie, obviamente que o Gil, o Gil de Ferran, era amigo mesmo. Eu dormi na casa dele há três meses antes, né? Assim, lá em fora do horário dele. Mas não compara, mas é assim, é coisa que você fala, cara, não dá pra entender. Coisas da vida aí que acontecem. Mas, enfim, daí depois, imagina, por causa, por eu ter sido comissário, que o dia que a Globo me ligou, eu quase caí pra trás. Eu falei, o Globo, né? Tá querendo comigo, né? Eu nunca guiei forma um, nunca, não sei o que, já tava... Não, não, a gente tá querendo, né? Por você ser comissário, você já sabe comentar, então... O cara é completo, o cara aplica motor, o cara já pilotou, comissário, comentarista. Tem o que fazer. E, porra, tá fazendo o que aqui, né? Pode ser já pra equipe. Não, não, não. Na equipe... Não, não. Mas, então, mas no fundo é isso aí. Acaba que você passa por um monte de lugar em corrida, assim, que... e... você vai ganhando experiência e sempre você acha que você sabe e na hora que você vê o negócio, nossa, é tão fácil de errar. A corrida é um negócio muito complicado. Né? Tanto regulamento... Falo isso, assim, do kart que eu tô junto até... Não muda muito. Muda o glamour, né? Muda o dinheiro, muda tudo. Cara, a competição é a mesma. É impressionante. Do kart a Fórmula 1 pra Fórmula Indy pro caminhão, é tudo igual. É muito interpretativo, né? Tem muitas coisas. Tem coisa que é regra, tá na regra, mas tem coisa que é interpretativo. Mas eu falo assim mesmo, a cabeça das equipes, a cabeça do jeito que as equipes pensam que são muito autoprotetoras, isso acontece na Fórmula 1, né? Quando eu fui na Fórmula 1, eu lembro que eu vi a história de um... A historinha de uma equipe falando da outra, mal da outra, não sei o que. Falei, cara, parece que tô no Cartódromo de Interlagos com 13 anos ouvindo uma equipe falar mal da outra. É igual, só muda o glamour e o tamanho, entendeu? Mas... Ou na Granja Viana quando você faz o regulamento que uma equipe quer proteger a outra, né? E cada um vem do teu lado próprio. É isso, o automobilismo é isso, né? É muito individual de um lado, né? É assim, individual com um grupo querendo o melhor pra eles. Eles querem que um... Eles querem tudo... Eles querem ganhar corrida porque ganhando corrida eles arrumam piloto, arrumam patrocínio, arrumam tudo. Então, eles fazem de tudo pra burlar algumas equipes usando a boa-fé e outras usando a não-tambora. Quando você tava de comissário, você já tinha a Liberty Media? Já era a Liberty Media? O finalzinho? Que ano que foi? Acho que já. Peraí, o finalzinho Liberty Media agora... Só pensar, por exemplo, O primeiro Netflix foi... Não, eu acho que eu não tava. Eu já tava na TV. Eu tava na Globo. Então, eu acho que foi 19 o primeiro ano da Netflix. Isso, é isso aí. Eu acho que foi logo quando um pouquinho... Talvez o meu último ano como comissário foi o ano da virada. Aliás, eles me chamaram. A FIA me chamou esse ano pra fazer a Fórmula E, só que ia estar esquina na neve. Porque assim, eu não falei que eu não sou mais, né? Eu tenho contato com o pessoal, mas eu não tenho... Mas fim de semana e Fórmula 1 não dá. Mas eu ia fazer a Fórmula E esse ano, mas eu não troquei o meu esquina na neve com a família. Foi aniversário, né? Foi aniversário. Foi bom, foi bom. Mas perdeu muita coisa na vida. Muitos momentos de família. É, então não. Chega o final do ano e... Quanto custa uma temporada de Fórmula 3? Da Copa Trek? Copa Trek. Então, varia porque... Varia se você tem ou não o apoio da fábrica. Mas fica... Você pode gastar de 1 a 3 milhões. Mas vamos falar... Vamos lembrar que o meu caminhão é híbrido, é diferente. Mas um caminhão tradicional, uma equipe boa pra você entrar, entre 800 e 1 milhão e 200, você tá numa equipe boa. Que eu acho que é um custo... Um custo-benefício muito bom. Porque você tem uma audiência boa. É bem boa a audiência, né? E custando... Não dando pra comparar com o Stocar, obviamente, o nível de pilotos e de grandeza das equipes, o quanto que eles gastam em tudo. Mas você tá falando de um negócio de 3 a 4 vezes mais. Então, acho que a Trek ela tá bem posicionada. A Trek, eu sempre gostei muito. Você já viu na época que o Safety Car era um helicóptero? Não. Era loucura. Isso era legal. Não lembro. Era um helicópterozinho e ele ia andar na frente desse caminhão. Agora é um puta caminhão, né? É, agora é assim. Safety Truck. E aí você falou que as montadoras estão muito envolvidas, né? Sim. Tanto na Volkswagen, por exemplo, no meu título lá, tava... Quando não tá o presidente, tá o vice-presidente. Eles estão bem envolvidos. Tanto com o engenheiro... O legal da Trek é que o engenheiro da fábrica talpita. Isso que é muito bacana. Quer dizer, você precisa ter um mix dos dois, porque o engenheiro de fábrica ele é mais quadrado pra... Corrida é um engenheiro diferente. Ele ajuda muito até um certo ponto e depois o ajuste fino vem de um engenheiro de corrida. Mais caro envolvimento. Vai na Trek, você tem a Iveco, a Mercedes e a Vox. Bem, de uma forma geral, ativas como empresa. como... Caminhão é um mercado enorme. E acho que a Mercedes, se eu não me engano, eles vendem mais caminhão. Não sei se mais caminhão, mas talvez faturam mais do que a Mercedes de carro, eu acho. É, eu acho que sim. Eu não sei o que falar agora. E assim, o mercado, primeiro que não compete absolutamente nada com as corridas de carro. Nada, zero. Assim, não tem... Complementar. É, não tem o patrocínio, não tem nada que rebate. Outra que você tem um caminhão puxa muita coisa. Todas as carretas, acessórios. Então, tem muito autopeças. Às vezes, você vê no caminhão empresas imensas. Por exemplo, no meu caso, tem uma CISER, que é uma empresa que faz fixadores. Eles são gigantes, assim, gigantes. E tudo fixador, muitos deles voltados também para caminhão. Então, você acaba entrando para um mundo de empresas que do ramo, que isso que é muito legal. Sim, um pessoal mais agro, né? É, é isso aí. Deve ter muito de agro, né? Muito. Também tem. E quem que faz os caminhões? Cara, é muito manual, é muito feito na raça, assim. A equipe pega um caminhão? Não pega caminhão nada. Eles pegam a longarina, pegam o motor, você pega lá, longarina, que são as duas longarinas, o motor, câmbio, você começa a montar igual um quebra-cabeça, assim, igual um... O chassi não é o mesmo? O chassi é a longarina original, só que é muito comprida, aí você escorra, aí você vai seguindo o regulamento, aí o motor, você pode reposicionar ele mais para trás, para não ficar a traseira muito leve, aí você joga para trás, o câmbio também, a cabine, você recorta ela inteira para deixar ela bem mais baixinha, então você vai montando. Mas isso são as equipes que fazem? As equipes que fazem. Ah, a equipe que faz. Muito. Ah, legal. Tanto que assim, quando eu fui chamado para a Iveco que eu fiquei, o Thiago Meneghel da Stock que me chamou junto para a gente ir para fazer uma equipe lá. Cara, como ele tinha equipe, o Thiago é um cara super... uma competência absurda. Ele não deu conta do caminhão. Primeiro que ele tinha em Stock e segundo que é muito fora do que eles estão acostumados, né? Porque a Stock Car, ou a Porsche, tudo são equipes, né? Que você recebe tudo meio pronto, você monta e está lá. Mas você tem que usar aquelas peças, né? A truck é sair, corta daqui, solda daqui, arruma um bate daqui, é tudo muito manual, né? Então é uma mão de obra muito especializada para aquilo lá. Você falou que o seu caminhão é híbrido. O meu é híbrido. Eu não corri com ele. Eu entrei com o desenvolvimento, eu treinava com ele, mas daí o regulamento, quando liberou para eu correr, eles me deram uma penalização muito grande. Quer dizer, se eu fizesse a pole, eu largava de sexto. Se eu fizesse a melhor volta, não sei o quê. Aí, como eu comecei a brigar pelo campeonato, a Volkswagen pediu para eu não entrar com o caminhão híbrido, porque quando eu comecei com o caminhão híbrido, foi já falando para a equipe, ó, não estou no campeonato, eu vou só fazer o desenvolvimento. Só que daí, bate daqui, quebra dali, os caras vão, né? Acabou que eu estava na briga, faltando duas equipes, estava na briga do campeonato. Aí, eles não deixaram eu usar, a gente deu uma super ajeitada e eu acabei ganhando o campeonato por um pelinho lá. Mas não pode ter caminhão híbrido e caminhão sem seguir? Sim, não, eu ia andar com o híbrido. Pode, mas... Pode competir na mesma... Pode, pode. É que isso é super comum em várias categorias, né? Você pega... Só que o que que... Eles não queriam, eles não querem que o meu caminhão tenha uma vantagem sobre os outros. Então, eu preciso disponibilizar todos os dados. Então, para ter a certeza que isso não acontece, eles começaram com uma punição forte. Está certo, né? Porque, pô, vai o cara estar escondendo, fala que o híbrido não é tão bom, chega na corrida, ele vai lá e dá uma volta no segundo, que não é o que vai acontecer. Porque você adiciona 250 quilos, ou seja, ganha lá 100 cavalos por poucos segundos. É um desenvolvimento que está começando, né? Então, para fazer esse equilíbrio é sempre complicado, né? É, na última corrida, você foi campeão da Copa 3. Quantas vezes você já foi campeão? Porque o que eu achei, ele para em 2015. Para em 2015, seus resultados. Eu ganhei 4 pela Fórmula Truck, na época, e depois eu ganhei o primeiro da Copa Truck e agora esse último da Copa Truck. Então, são 6 ao todo. Você já está, vai fazer 20 anos na... Tudo isso. É, eu já não tenho... Não, não, assim, considerando... É só olhar para a cara que você pode falar. Os caras vão falar, pô, achei que eram uns 30. É o que, considerando o 2005, que foi aquele ano que você fez, acho que foi o primeiro ano lá, você fez uma corrida. Fiz algumas provas, daí 2006 não. Nada, e depois 2007. É, 2007. Desde 2007, eu entrei de verdade. E teve um ano, o segundo ano da Copa Truck, acho que foi o terceiro, que eu não... Eu tinha... Eu trabalhava para a Band, e ela não liberou para eu fazer Indianápolis. Eu tive que ir para Indianápolis e não correr na Copa Truck. Ah, tá. E aí, aquela corrida... Aí o Burt correu no meu lugar, eu chamei o Burt. Ah. Se eu fizesse o resultado do Burt, eu era campeão também, aquele ano. Ah, tá, entendi. Eu não... O resultado que a gente fez na corrida. É, se eu pegar só o resultado que o Burt fez lá na corrida, que foi um segundo, eu acho que um quinto, sexto, sei lá, e alguma coisa assim. É muito competitiva a Truck? Com menos caminhões. Tipo, você vê um Stock Car, você tem muitos... É um nível de pilotos e carros muito parecidos. Uhum. O caminhão não. O caminhão, você tem lá uns seis, sete caminhões... Bom. Muito bons. E depois, e pilotos também, de um nível que estão no caminhão há muito tempo, que é um... Ah, mas o cara, eu nunca ouvi falar dos fulano, ciclano, mas de caminhão os caras aceleram muito. Tem um cara, o Tio Diani, quem tem lá? Tem um nome conhecido do automóvel, Beto Monteiro. Beto Monteiro. Enfim, tá entrando uma molecada nova também agora, mas é um jeito do caminhão, né? Um caminhão muito manhoso pra guiar. E agora tem muita diferença dos caminhões. Sim, que tem as fabricantes. É. Então, você tem caminhão lá que toma três, quatro segundos lá e toma mesmo. Mas acho que os caras gostam de, sabe, toda vez, ah, mexe mais o motor, porque é aquela coisa meio raiz das antigas, né? Não, mexe daqui, turna daqui, embaixo, né? Você é livre, você pode fazer muito... Não, livre assim. Você pode abrir o motor e fazer o que você quiser, se tocar é super gravado. Ah, tá, você pode mexer no que você quiser. Pode, arranca o cabeçote, faz fluxo, faz pistão, medida diferente pra encaixar, comando. Meu, você faz comando diferente, você faz, assim, é um desenvolvimento grande. Só que como você tem o apoio normalmente das fábricas, essas peças muito, muitas das peças você acaba ganhando. Então, fica um preço, ah, como é que consegue fazer um desenvolvimento desse com um valor, né, de 800 a 1 milhão e 200 por temporada? Porque você ganha muita peça. Sim. Então, eles estão desenvolvendo o secreto lá. Exatamente. E tivemos polêmica na última corrida desse ano, né? Da truck. Da truck. Da truck. Eu com o Robert Val foi, polêmica. Foi legal, pô. Foi legal, foi legal. Deu uma estranhada lá no final, acabou. Pareceu um pouco, assim, a... Nem subiu no pódio o homem, viu? É, eu vi isso daí. É, saiu e errei. É que, na verdade, não é que eu não quis subir no pódio, eu quis ir pra sala dos comissários. É, não, tá certo. Eu sou só você também, tá aí. E eu fui idiota, porque na minha cabeça não tava sendo pódio. Porque eu falei, meus caras vão me atender, vão resolver e já vou pro pódio. Só que imagina, olha, aí você vê, né, com toda a experiência que eu tenho, sabendo todos os procedimentos que eu, né, deveria saber, na hora da cabeça quente, você fala, não, cara, deixa eu ir lá, porque os caras vão ter que reverter isso aqui. Lógico. Não tá? Pô, era o meu campeonato que tava ali, né? E, mas enfim, aí no final, reverteu depois de quatro horas lá, faltou um pouco de, de, de uma coisa que daria pra ter sido resolvido na hora ali, que era super fácil. Lembrou um pouco ali na, naquela corrida de 21, de Abu Dhabi, do Hamilton e Verstappen, teve logo no começo, acho que o, não sei se foi o, o Hamilton passou por fora, passou o Verstappen por fora, eles estavam brigando ali, o Verstappen chegou a meio que pegar ali, aí o Hamilton passou por fora, depois ele devolveu o tempo no negócio, mas, porra, parece que nem fez diferença, né, aquela devolução de tempo ali, né? Ele continuou reclamando, ele nem percebeu, mas foi bem parecido, assim, eles encostaram, a gente encostou, ele cortou o caminho, daí lógico, ele também não ia devolver, porque se ele devolve, ele perde o campeonato, então, era um trabalho dos comissários fazer, não era do piloto, né, ele tinha que seguir mesmo, mas enfim, e os, os motores da Trunk, eles são originais? Você falou que você pode mexer pra caramba, mas eles são, ou tem, é o motor, você recebe o motor da fábrica lá, você parte da base dele, aí você, eu não uso o pistão original, o pistão da Mali, o pistão já feita pela Mali, específico pra isso, daí vai, né, biela original, aí tem toda uma receitinha lá dentro, de comando, algumas marcas originais, outras não, e, enfim, aí tem uma regra que foi com o tempo, eles foram dando uma, uma aceitada. E aí, a questão de comentar, comentarista, você curte pra caralho, você se deu muito bem nisso, né, porque, eu te falo, pra mim, você é o melhor que tem de comentar, muito bom, você fala, puta, você é bem didático, e você fala com uma facilidade, assim, que às vezes parece que até você tá debochando, obviamente não, mas, é, é um negócio aí que se encaixou bem pra caralho, né. Legal. Na Indy, era bem mais fácil pra mim no começo, porque, cara, eu vivia aquilo lá, né, então assim, é igual quando o Massa, o Rubinho ia lá e fazia uma coisa, falava, cara, eles viveram isso a vida inteira, né, aí lógico que depois vai passando o tempo, né, os carros vão mudando, e você fica desatualizado, mesmo com o piloto. Então, na Indy, putz, mudava carro, mudava tudo, perigava, eu falava umas besteiras enormes. E aí, nisso, o Tel José me ajudou muito, porque, né, eu tive com o Luciano do Vale, que eram estilos diferentes, e o Luciano eu tinha que falar pra caramba, porque ele falava muito pouco, e tinha, peguei fases boas e não tão boas dele. E o Tel já era um cara muito estudado, mas o Tel sempre puxava, cara, estuda, isso, puxa aquilo. E aí, como eram só dois também, você precisava, né, na Indy eu fui pegando isso no final, que, cara, eu precisava estar na ponta, assim, pra fazer um negócio legal, você precisava estar bem por dentro, né, não basta, ah, se o piloto viveu isso, eu vou lá falar. Aí, tudo bem, você quebra um galho, mas é diferente se você estiver atualizado no que tá rolando, né, assim, então, e daí pra Fórmula 1, eu morri de medo no começo, que eu falei, cara, na Fórmula 1, por mais que eu era comissário, eu nunca olho pra parte, né, fora da pista, né, e eu tenho um problema de memória gravíssimo, assim, só assim, nossa, se você começar a perguntar os anos que eu ganhei, os meus campeonatos aqui, eu vou ficar uns 10 minutos pra começar a lembrar os anos que eu ganhei, tem que fazer a conta. Algumas coisas que vêm fáceis, é, mas outras não, então, então, pra mim, eu preciso, daí, só que isso me traz um lado bom, porque eu preciso estudar, porque senão eu não vou lembrar, então, assim, eu preciso estar, então eu monto todo o meu negocinho lá, e ouço muito podcast, aliás, eu tava ouvindo agora, vindo pra cá, um do Snidley, que foi engenheiro do Felipe Massa, falando super legal, também recomendo, acho que é The Race, que chamam, então eu tô sempre ouvindo coisas, sempre pra, né, qualquer coisa, você precisa estar bem atualizado, aí vai falar até de, uma vez que você tá atualizado, assim, sai, o negócio sai, é, tá na ponta da língua, né, você sabe, efetivamente, é isso que eu até comentar, falando dessa questão de autorização, a diferença do, não criticando a narração e comentário aqui do Brasil, mas a diferença do, tipo, de um gringo, por exemplo, que eu assisto no F1 TV, os caras são muito bons, puta, meu, é assim, é bom aqui, é bom, é legal, puta, não, mas lá, eu assisto os de lá, eu conheço uns ou outros, eles têm muita informação, muita informação, você acha que não falta um pouco, estarem lá, vocês têm a Mariana lá, mas assim, todo mundo tá, sabe, tem uma equipe in local mesmo, eu acho que assim, o que eu sinto falta, eu acho que estar na pré-temporada seria fundamental, que a gente fazia no passado, porque você pega a boa atualização, a gente tá lá todas as corridas, eu não acho que é necessário, porque a Mariana faz um baita trabalho, e conhece, tem uma influência enorme lá, através do Jaime também, e através dela também, e, então, eu acho que a transmissão daqui, ela sai ok, mas eu sinto falta assim, de estar pelo menos algumas, falar assim, umas três no ano, e lá se atualizar, falar, trocar uma ideia, e a gente só tem essa oportunidade, de fazer no Brasil, então, aí aquele Sam, sabe o, o Sam, como é que ele chama? Sei, sei, um que é, o Cabeludão, o Cabeludão, Altman, né? Não, o Sam Altman é o do, o do chat EPT, não, eu assisti esse cara outro dia também, não, mas eu sei qual que é, uma coincidência enorme, que eu ouço todos, ele é técnico, né, um engenheiro formado, ele faz aquele tech talk, o tech talk, é, o cara muito bom, é, e aí eu com a minha cabeça lá, daí eu falei lá pra Ju, né, pra Juliana, que também é da Band lá, eu falei, cara, você me apresenta esse Sam aí, porque, porra, eu sou fã do cara, eu preciso trocar umas ideias com ele, o cara é muito técnico, aí ele chegou, olhou o meu nome assim, Giafone, Giafone, sim, aí uma vez, o nosso carro da Stalker 2000, o primeiro, saiu na capa da revista deles, numa revista super específica, né, de automobilidade da Inglaterra, e ele veio pro Brasil pra fazer a reportagem dentro, e eu não sabia, eu não tava no Brasil na época, e daí ele falou, não, eu te conheço, então eu troco umas ideias de vez em quando, esses caras ajudam muito, porra, legal pra caralho, é, ele é bom, esse cara é bom, muito, e assim como os outros todos, assim, a grande maioria deles, eu tenho os contatos, e de vez em quando, eu tô muito incomodada, sabe, assim, pô, vi isso aqui, isso aqui, você acha isso aqui, então, eles são muito bons, e trazem tudo muito rápido, né, a narração da Inglaterra, eu acho fenomenal, o Martin Brando é, é, o Martin Brando é demais, esse cara é espetacular, o Croft, e tem quem é outro, nem lembro quem que é o outro lá, os caras são bala demais, é, mas legal demais, eu na verdade queria falar, só mais uma coisa aqui, eu esqueci de falar, sobre as categorias de acesso, assim, o que que você, ah, puta, eu tenho uma pergunta, tipo, é, pra mim hoje eu vejo, que a Indy tá cada vez mais, entrando com uma categoria de acesso, pra Fórmula 1, ainda não é, a gente ainda não aconteceu, de ver um Pato, ou um, enfim, do Rosen, com esses caras que estão indo bem, mas você concorda, você acha que, cara, eu concordo, eu acho que você, vai estar entre uma Fórmula 2, e uma Fórmula 1, eu, eu, eu concordo, porque hoje, ah, eu acho que, né, e ainda mais agora, McLaren vindo, acho que ele tá começando, o que acontece, com esse negócio do cost cap, da Fórmula 1, sobrou muito dinheiro, é, eles estão, eles não estão gastando, eles estão ganhando muito mais do que ganhavam lá, e não estão, e estão gastando muito menos do que, do que tinham, entendeu, assim, sobrou muita, a verdade é essa, então, eu acho que vai ser natural, eles começarem, sabe, opa, o que que dá pra fazer, vamos pra lá, vamos pra cá, e a Indy, no passado, já foi, lembro, o próprio Cristiano da Mata saiu, né, falando dos brasileiros, pra não falar do Montoya, entre outros, mas eu acho que eles vão começar, assim, que pode ser um lugar, pra, pra eles começarem a fazer um, né, um Fórmula Indy, pra guiar, não acredito que é muito diferente de um Fórmula 2, assim, né, um Fórmula 2, né, então, só que, obviamente, o do Fórmula 2, tá lá pagando milhões pra andar, e o do Fórmula Indy, tá ganhando alguns milhões bons, ganhando pra, pra guiar, né, mas, né, de carro, o conceito é, é, é diferente, mas, enfim, a Fórmula Indy é uma categoria top, mas, comparado com a Fórmula 1, o regulamento é muito distante, né, é um décimo da complexidade, se não menos, em termos de dirigibilidade, assim, é muito diferente, o Fórmula 1 e o Indy, o que eu diria assim, o piloto que sobressair demais na Indy, é a mesma coisa da Fórmula 2, das outras, o cara que é muito bom, ele vai aparecer, vai ser bom, só que na Fórmula Indy, às vezes você tem a oportunidade, como você falou do passe, tem os caras que vão chegando por lá, e acho que acaba, opa, tem esse cara por aqui, e da Fórmula 2, você tem de tudo, a Fórmula 2, você tem bons pilotos, mas, vamos lembrar que ele tá muito caro, e tem muito filhinho de papai também, é cá entre nós, tem muito cara que é só da grana lá, o pai gasta 3 milhões de euros lá, como se estivesse gastando, pro filho dar uma brincada lá de fim de semana, é chato falar isso, mas isso acontece, então às vezes na Fórmula Indy, já não, na Fórmula Indy, tipo, os caras que estão pagando, eles estão no final do grid, exatamente, os caras pagantes da Indy, estão no final, é né, e os caras, quem tá na frente aqui, tá mandando bem, pagando ou não, é cara bom, então talvez o filtro da Indy, acaba sendo até um pouco melhor, do que da Fórmula 2, né, assim, então, agora, né, e uma profissionalização da Fórmula 2, eu acho que tá demorando pra acontecer isso, né, agora com o tamanho que tá a Fórmula 1, imagina, você tem uma segunda categoria ali, corre no mesmo final de semana, com os caras bons ganhando, tendo uma profissão ali, fora que o custo é uma fração do que é, talvez, Danilo, você falou uma coisa que pode ser, né, assim, eu acho que a Fórmula 1 tá ficando tão grande, tão, agora, parruda, parruda e com grana, eu sempre pensei, por que que não abre 21 equipes, não tem que abrir, eu acho que eles estão certos, primeiro eles tem que deixar, essas 20 equipes fortes, com grana, sabe, ter assim, contratar piloto, pra não chegar qualquer um com 10 continho ali, e anda, não, tem que ser, né, pra virar equipe de ponto, com a mesma grana entre todas elas, eu acho que, e eles estão chegando, vai, não estão ainda lá, a parte de estrutura, então, acho que isso que você falou, eles estão olhando pra Fórmula, né, talvez pra Indy, mas eu acho que a Fórmula 2, talvez, esse seria o próximo passo, né, tem um piloto que tá vindo pra Fórmula 2 agora, também é o meu nome aqui, que é o, esse pra mim, vai ser o Kimi, o Antonelli, o Kimi pra mim é um cara que tá sendo um novo Hamilton, né, que já cataram do kart, já pulou a Fórmula 3, e, cara, esse moleque vai estourar, vai depender esse ano, então, ele é um moleque sem grana, ele tem assim, ele tem uma história perfeita pra ser o próximo Hamilton, né, porque não é um cara de grana, é um cara muito amigável, um moleque, é, tem tudo pra dar certo, tem um baita talento, e, e estão apostando muito nele, então, acho que seria muito legal começar a ver isso mais, né, vai atrás dos carinhas que estão dedicados, pô, moleque dedicado, e parar um pouquinho desse negócio de, simplesmente, chegar lá, que automobilismo vai acontecer, né, mas, mas a Fórmula 1 não comporta mais isso, não, acabou, né, cara, não dá mais, o cara que é o playboyzinho lá, tudo bem, tem um outro, e muito bem treinado, fica até que bom, né, porque o carro de corrida, como, acho que, como vários esportes também, se tem uma dedicação muito grande, ele não faz feio, acho que talvez o carro de corrida é até melhor que o futebol, sei lá, mas, melhor no sentido de você conseguir chegar mais próximo do nível, para não fazer um papelão muito bem treinado, ainda mais hoje com o simulador e tudo, mas eu acho que a tendência da Fórmula 1 é zerar isso aí, então, eles estão vendo uma Fórmula 1, uma Fórmula 2, com muito moleque que só tem a grana, mas não está com o talento lá, talvez é por isso que, pô, vamos olhar na índia, ou então, vamos profissionalizar 2, talvez, eu acho que com o passar do tempo, pô, está na hora já, e é uma fração do que custa a Fórmula 1, não, para eles é um, é, exato, ele ainda está lá, cara, é nada, você gastar 3 milhões lá, você pô, você gasta 10, 15 milhões por ano, você banca todos os pilotos lá, e 10, 15 milhões para eles, vamos falar hoje, 10 milhões de euros, você banca, a melhor equipe, você pega uma Ferrari, eles economizaram 300 milhões, é, exato, Red Bull, Mercedes, economizaram 300, 400 milhões, eles deixaram de gastar, é, de profissional, de nível top, assim, então, acho que esse é um próximo passo, sim, e assim, você que tem uma visão, é, do kart como business, né, você acha que tem, assim, uma, eu já vi o Massa falando, que queria ajudar, de alguma maneira, a, a, o kart ter mais visibilidade, para que, para que tenha mais, é, não sei se, para ser televisionado, ou tenha mais patrocínio, tenha mais fonte de, 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 patrocínio, alguma coisa assim, e, já emendando, assim, tem alguma coisa que dê para fazer, para democratizar um pouco, o kart, ou não, muito difícil, eu sei que é um esporte muito caro, é tudo muito caro, mas, existe, existe alguma coisa, assim, para, eu, eu, eu acho, sabe, o kart é uma, é uma máfia no, no mundo, assim, uma máfia no bom sentido, né, obviamente, né, da mesma forma que as equipes controlam, a Fórmula 1, você tem lá, Ferrari, não sei o que, quem controla o kart no mundo, são poucas equipes, né, como assim, no Brasil, também são poucas equipes, tanto que não teve o campeonato mundial, que o Massa fez de tudo para trazer, junto com o Ricardo, lá do, de Ibirigui, e, o campeonato não veio, porque eles boicotaram, não vão para o Brasil, não, mas vai ter assim mesmo, então, tá bom, faz a corrida lá, não veio ninguém, né, foi cancelada, então, assim, tá muito, o kart precisaria ter alguém, né, o Felipe foi presidente da CIC, só que o buraco é muito mais embaixo do kart, assim, porque você tem os fabricantes de motor, no qual eu já participei, já representei no Brasil, minha família, eu conheço bem a fundo disso aí, e para você quebrar isso, cara, é praticamente assim, se o caminho é quebrar isso, você não pode aproveitar nada que existe, que também é praticamente impossível, então, são caras muito profissionais, e muito bons no que fazem, os caras são extremamente profissionais, o cara do kart, a equipe do kart hoje, ele sabe, vai na Europa, nível Europa, ele sabe do, sei lá, do Antonelli lá, pode levar esse cara aqui, que esse aqui vai chegar, né, eles pegam muito, quem é, quem são os pilotos lá, sabe, só que ao mesmo tempo, é muito caro, o kart ficou um negócio, para fazer nível europeu, um negócio absurdo, e então é para poucos, então, para você fazer, voltando a tua pergunta, cara, eu acredito, eu acho que um kart, né, todo mundo fala, ah, tem que ser um kart rápido, cara, eu discordo, eu estou, assim, com mais tempo, eu estou vendo gente saindo do kart indoor, com poucos anos de kart profissional, dois, três anos, ele está praticamente no nível do cara que está dez anos, então, acho que valia muito do talento, eu acho que karts mais simples e mais fáceis de manutenção, tudo, não vai proibir o piloto de ser profissional, você pega o Daniel Serra, acabou de ganhar o que ganhou, né, em Daytona, e saiu da Granja Viana, corria numa categoria que era a mais econômica que tinha, porque o pai dele falou, velho, o que tem para gastar é isso aqui, ó, o Xandinho Negrão, na época, tudo, e nunca guiou um kart do mais top possível, e depois foi isso que fez, e está numa carreira brilhante, né, assim, então, ah, mas por que não foi no fórmula? Porque na época não tinha grana, ficou um pouquinho, tudo, mas, eu acho que o kart, se o cara for muito bom, não precisa ser um baita kart, para você ver que o cara é muito bom, entendeu, eu acho que depois ele vai evoluindo nas outras categorias, seja ela para o turismo, protótipo, caminhão, ou Fórmula 1, ou para os fórmulas, e eu acho que o cara acaba desenvolvendo, então, acho que sim, mas tem essa máfia do, do, né, das equipes, que para você fazer de um nível internacional é bem, bem complicado. porque se tivesse mais visibilidade, né, você podia atrair mais patrocinador, mais tudo, poderia ser mais fácil, mas assim, sei lá, eu mesmo não sei onde é que... É, não, hoje você pega as fábricas, hoje você tem o campeonato mundial, que é onde vale tudo, que nem, hoje você tem três fábricas de motores aí, que mandam, a Vortex, a Parila, né, que seria a Yami, e a Rotax, que saiu há muitos anos, que é a que eu tenho na granja, e a gente foi representante da Yami, que é a maior que tem hoje no Brasil há muitos anos, e a Vortex é uma baita de uma marca também, só que o que acontece, essas três marcas não tem interesse mais, a Rotax lá atrás, há 15 anos atrás, eles saíram, eles não concordaram com o que a SIC, né, a FIA dos Karts fez, e eles foram para o seu próprio motor, nas suas próprias categorias, e ficaram gigantes, gigantes, aí as outras duas copiaram a Rotax, e fizeram o seu próprio motor, para o amador, como se fosse, então eles estão hoje, cada um criou o seu campeonato mundial, então você tem três campeonatos mundiais, que não chamam campeonatos mundiais, porque não pode, e você tem um mundial, onde eles vão lá para perder dinheiro, que é só para mostrar, é o topo do topo, mas é um motor que não faz muito sentido, tem um custo altíssimo, mas que é o que está lá, são motores poucos, os pilotos podem chegar no equipamento top de linha, que tem os equipamentos feitos sob medida lá, então desandou um pouco esse lado aí, do meu ponto de vista, mas é muito difícil trazer visibilidade para o kart, no fim do dia, as pessoas estão interessadas, que nem o exemplo da Fórmula 1 com o Netflix, as pessoas estão interessadas em realmente saber, quem não é fã do automobilismo mesmo, está interessada em saber quem está guiando, o que está acontecendo, não sei o que, e meu, no kart é muito difícil você saber quem é quem, são um monte de moleque, é muita gente, você pega uma corrida de kart, tem 60 negros guiando, para quem gostar de kart, saiu agora um documentário, que foi feito na grande, uns 4, 5 anos atrás, o pessoal chama, até puxei aqui, Fórmula Dreams, ele está passando, não é na Netflix, é na outra lá, HBO, se não me engano, mas se você der um, para quem gosta, Fórmula Dreams, passa um seriado bem legal, foi feito na grande, com a molecadinha, e a ideia foi isso aí, queria muito que isso aí, isso é uma das formas, de repente, você pegar, começa a, a Antonelli está lá, ela era menininha ainda, o Heitor, tinha até uma molecadinha, que era tudo molecadinha lá, e que daí, enfim, talvez alguma coisa assim, daria um, todo ano, ter alguma brincadeira aí, levando isso aí, talvez, seria uma, legal. Bom, isso eu estou falando do seu filho também, agora está, espontando lá, estou ferrado, está ferrado, vai ter que fazer motor de caminhão, vai, vai ter que, vai ter que, vai ter caramba, viu, aí, mas ele, está, estou, ele está, virado no avesso, assim, o olho brilhando, que eu, eu tinha certeza absoluta, que ele já ia estar no Brasil, né, vamos trabalhar, acabou, brincadeira, porque, mas daí ele ganhou, ele foi campeão, ano passado, ganhou os 240 mil dólares, e isso pagou a temporada, praticamente, o SF2000, é, para 2000, e eu só fui para os Estados Unidos por causa disso, falei, cara, pelo menos lá, assim, eu queria levar ele para a França, da Fórmula 4, que é uma experiência igual o meu pai me deu, porque é uma escola, você vai aprender francês, que é o que o Collet fez, cara, você vai para lá, mas, ah, para a França, aí não tinha vaga na da França, aí eu falei, então, cara, de repente os Estados Unidos, aqui, o Beto Monteiro, até tinha o Kiko Porto, uns amigos lá, tudo, ah, eu falei, Nick, de repente vai lá, vai que ganha, você tem uma chance, se você ganhar, você corre, você ganha um patrocinador no ano seguinte, ah, então vamos lá, puto, foi lá e ganhou, ganhou, filha da mãe, filha da mãe, só que agora esse ano é bem mais complexo, porque você vai ter pilotos que já estão há quatro anos para tentar ganhar o prêmio, então tem gente muito mais experiente, então a chance de ele ganhar diminui muito, né, agora, e ele não está em equipe top, porque agora tem a Pabst lá, que é a equipe bala, que não estava na corrida do ano passado, então assim, ele continua, ele estava na The Force, é, ele continua na The Force, então na real, na real, é praticamente impossível ele ser campeão, né, contra toda essa galera, e aí, aí vai o lance de patrocínio, aí eu vou precisar ficar batendo na parte, passando chapéu, eu aguento ele mais um ano lá, ou a pastinha, ou a pastinha, tudo de novo, tudo que eu achava que eu não precisava mais fazer, trabalhei com o Gui Peixoto, não sei se você lembra dele, Gui, sim, ele correu na The Force também, é mesmo, conheci o Ernesto, gente boa, pessoal lá, é puta estrutura, é, a equipe é muito boa, é, bem legal, a equipe é muito boa, então, vamos ver, espero que ele não ganhe esse ano, vamos trazer, vamos trazer ele aqui, ele vai agora, segunda-feira, eu estava com ele também, de manhã lá, ele interessado, quando eu estava na reunião da FIA lá, falando das pistas, o limite de pista, tudo, ele não apareceu, eu falei, posso ouvir? Eu falei, pode, ficou ouvindo a reunião lá, tipo, uns 40 minutos, legal, a gente trouxe o Bortoleto aqui também, ele estava num momento, assim, muito bom, né, ele tinha acabado de ser campeão, nossa, delícia, ele tinha acabado de fechar com a McLaren lá, para ser piloto McLaren, ele estava num momento, não tinha começado a temporada, ele tinha acabado de acabar, por sinal, ele estava numa, é, é muito bom, não tinha nem acabado, tinha a Abu Dhabi ainda, né, não, ele já era campeão, ele já era campeão, mas já tinha acabado a temporada ainda, não, aí não tem, nossa, é a melhor coisa do mundo, é, exato, estava leve, muito bom, bom, para encerrar, só, alguma previsão para esse ano, Fórmula 1, alguma diferença? cara, eu acho muito difícil bater em um Verstappen, né, por tudo que já foi feito no passado, foi uma diferença muito grande, não tem como subir uma diferença, vamos ser bem pé no chão, deve ser bem, né, cara, se fosse o Hamilton, se fosse o Lando, se fosse qualquer um que tivesse terminado tantos pontos na frente assim, como é que vai desaparecer tudo isso em uma temporada com o mesmo carro? Pô, fora que eles pararam de desenvolver o carro na metade do ano. Exato, e com o túnel de vento que eles não tinham aquele tempo todo, e agora eles vão voltar a ter igual todo mundo, né, porque eles, né, tinham a penalização, então, eu não vejo, o que eu vejo é uma aproximação, eu acho que o gap vai, né, o espaço vai diminuir. Cara, o boato, que a McLaren vai vir mais forte do que tá tudo... Essa aí você sabe melhor do que eu, né? Não, mas não, não, eu sei de escutar a entrevista mesmo, mas... Eu acredito, é, é, mas loucura se acontecer mesmo. É, então assim, e eu tô torcendo muito pra aqui, porque às vezes aparece, né, isso aqui é o que eu tô imaginando, mas às vezes você imagina o negócio completamente errado, o que você falou, de repente aparece uma surpresa, um desenvolvimento, porque assim, a McLaren, vamos lembrar, o pulo que eles deram, eles, o que foi muito bacana e que é difícil, eu falei com, né, a McLaren, apesar do Gil ser um cara muito fechado, né, mas eu falei muito esse ano que passou dele, ele falou muito dos pilotos, o quanto bom é o Lando, o quanto bom... É o Piazza. É o Piazza. Cara, a gente tem dois caras que são assim, fora da curva, o Lando é um negócio doido, né, o Idaí fala um pouco do estilo de pilotagem, enfim, mas a McLaren, ela sabe o que não funciona, e ela sabe, e ela falou isso desde o começo, né, assim, ela falou, esquece, começo da temporada a gente tá morto, porque a gente já tinha um visto no túnel de vento, que alguma coisa, ou no túnel de vento, no CFD... É, não, o Lando me falou no final do outro ano, perguntei pra ele, como vai ser, ano que vem, não sei o que, ele já, vai ser uma merda, ele já sabia que ia ser horrível, assim. Mas daí depois eles acharam, virou a chave, virou a chave. Então, quer dizer, talvez eles sabem exatamente, porque a McLaren, o que foi muito bacana da McLaren, que aconteceu, acho que só com ela, eles foram muito direto, ó, o carro não vai ser bom, aí em tal lugar vai vir um upgrade, o carro deve melhorar, melhorar, aí depois vai vir outro, vai melhorar, melhorar. Impressionante. E isso é difícil, porque às vezes você leva um upgrade, que você acha que vai melhorar, mas dá ré, então eles parecem que eles sabem os números que melhorem, então, assim, de repente eles estão com uma receita, que você falou, faz sentido. E, cara, assim, eles sabem, toda vez que ele fala que melhorar, melhorou. E muitas vezes a gente cansou de ver gente que traz o upgrade lá, ah, vamos ver, troca 6x6, é muito normal isso na Fórmula 1, né? Você faz um super upgrade lá e... A própria Mercedes, teve vários upgrades que eles trouxeram. É, que fica, sei lá. O que eu escutei falar, nem sei se eu poderia falar isso, mas o que eu escutei falar, é que eles, a Mercedes tem alguns pacotes de motor, né? Que você vai contratando, com só o motor, motor radiador, radiador, não sei o que, não sei o que lá, e a... Suspensão traseira. até o final do ano passado, eles não tinham o sistema de refrigeração novo, completo da Mercedes, e esse ano eles vão ter. E foi justamente por isso que a Mercedes conseguiu fazer o carro sem o side pod, porque eles conseguiram colocar todo o sistema de refrigeração em cima do motor. Perfeito. E parece que esse ano eles vão ter o pacote completo, além do carro que é um McLaren, que sempre é um carro que... Pode ser. ...voa muito, então... Mas, vamos ver, vamos ver, tem, né? É muito difícil. O bacana foi isso, né? Você tinha quatro equipes ali, pelo menos, e... Brigando. Brigando. E a Aston tá vindo... Eles estão com um projeto legal, não sei se eles vão vir bem esse ano, mas eles estão com um projeto legal de virar montadora, né? Com a Honda. A Honda... É, verdade, é. Que a Red Bull vira Ford, e aí a Honda vai pra Aston Martin. É, sim, sim. E eu acho que a Red Bull, ela foi pra um caminho muito interessante, né? Que foi, vamos a gente fazer o nosso motor 2? Eu quero ver 2026, vai ser o ano, assim, porque assim, se os caras conseguirem fazer o motor bom, ou não o motor bom, o motor igual dos outros, talvez tenha uma mudança grande na Fórmula. Uhum. No meu ponto de vista, que daí, tudo bem, a Ferrari já faz, né? A Mercedes já faz, mas de repente os outros, né? Com todo mundo com grana pra fazer isso, de repente a galera vai começar a virar, vai fabricante de motor. Cinco montadoras fortes. É, ou então você pega uma McLaren, que é o que fez a Red Bull. A McLaren vai falar assim, eu não quero mais Mercedes, agora como eu vou fazer o meu motor. Ela faz o motor dela. Aí vai entrar uma BYD, uma BYD não, mas qualquer uma, qualquer um, e vai falar, pô, eu quero estar na Fórmula 1. Não, põe o sticker aí, que o motor tá pronto. Porque a Red Bull não tá trilada com uma marca. Então, eles poderiam. Então, vamos falar, sei lá, uma Alfa Tauri poderia fazer a mesma coisa. Então, de repente, se a Red Bull conseguir fazer um motor competitivo, meio de cara, igual, talvez isso aí entre uma nova era na Fórmula 1. Entendeu? que as equipes, ao invés de fazer só o carro, ela vai fazer também o motor. Porque se o cara fez, peraí, de repente, consigo também. E de repente, você começa a trazer mais montadoras, porque as montadoras sabem que é difícil, né, de fazer um motor. Mas, de repente, as equipes, sendo o regulamento mais travado e tudo, você começa a trazer mais montadoras. Fazer mais montadoras. Através das equipes, né? Através dos motores das equipes, para eles não terem que começar. Por exemplo, uma montadora, quando você fala assim, uma montadora, vamos fazer um motor novo, para tudo, né? Assim, sem envolvimento, eu estava falando da nossa empresa, né? Você, uma equipe de corrida, você vai lá e faz acontecer. Uma montadora é projeto de anos, é aprovação, ah, não sei o que, ah, então, foi aprovado, então vamos fazer um motor igual a Audi, né? Aí, quanto tempo já saiu? É muito significativo, né? Para um retorno muito improvável. Então, se a equipe lá já está com o motor pronto, cara, vamos pôr o nosso nome, o sticker naquele lá, elas vão decidir de um ano para o outro. Então, acho que talvez tenha um... Então, mas eles, eu não entendi muito bem, o que a Red Bull fez. Eles iam fazer o próprio motor, depois a Honda resolveu ficar. Cara, eu não entendi o que aconteceu. E agora é pior. Cara, a Honda se arrependeu de sair, basicamente. Mas aí ela ficou. Não, e daí, para a Red Bull, o que ele falou, foi horrível, mas foi ótimo. Foi ótimo para a Red Bull. Porque assim, eles, de... Eles jamais fariam um motor se a Honda falasse que ficasse. Jamais. Quando a Honda falou, está fora, eles ficaram sem alternativa. Cost cap, deixaram de gastar um monte, sobrou um monte de dinheiro em caixa, tudo, vão fazer o motor. Eles compraram, eu sei porque tem brasileiros, inclusive, tem gente que trabalha, é muito amigo na empresa, na nossa empresa, que está lá, assim, o dinamômetro de motor deles, da empresa que fabrica os dinamômetros, eles compraram, assim, a galera em peso lá, eles estão investindo muito. Eles já têm um motor pequenininho, que eles fazem de dois cilindros, um cilindro, já com combustível e tudo andando, quer dizer, eles estão investindo demais, já, e dá isso aí. A Red Bull. A Red Bull, a Red Bull. Então, foi o que você falou, depois que a Honda falou assim, ah não, a gente vai ficar. A hora que ela falou, já vai ficar, os caras já tinham começado a fazer a faixa. Já estava o nome do motor lá. É, já, já, eles passaram a ser patrocinadores. E daí eles falaram, não, só coloca o sticker aí, por enquanto, tudo bom, o motor é Honda, por enquanto, entendeu? Mas assim, ele é Honda, ele chama a Red Bull Power Train, que a Red Bull é dona, teoricamente, do projeto motor, só que a Honda se arrependeu, e porra. E o pior que isso, o pior foi, a Honda falar que está fora, mas ela falou, não vamos deixar você na mão, você vai ficar com a nossa estrutura, a gente passa tudo, né? Depois que passou tudo, ela falou, não, agora a gente quer. Exato, exatamente. Então, quer dizer, eles passaram muito também do know-how para a Red Bull. Total, né? Total. Eles iam cair fora, eles iam cair fora. Porque eles iam sair fora, e de repente, muda o tiozinho lá de cima, e fala, não, vamos ficar. Então, mas e aí, a Ford vai ser o que nisso? Vai por stickers? eles falam, assim, para todo mundo, não, vai ter contrapartida, vamos estar lá, investir, talvez tenha uma coisinha ou outra, vamos pôr os engenheiros, para participar de alguma coisa, mas cá entre nós, é o sticker no... É a grana, eles vão financiar o projeto. Dá X e você põe o sticker no carro aí. É o naming right, é o naming right do motor. Talvez tenha algum desenvolvimento pequenininho, que pode ser real, pode ser super fake, que a gente nunca vai saber. Só falta chamar EcoBoost agora, EcoBoost. Bom, Felipe, é isso, obrigado, valeu, deu um tempão aí, obrigado por ter vindo, boa sorte esse ano. Daqui um mês, estamos de volta com a Fórmula 1. Essa semana já temos carros novos na pista, na pista não, mas... Quem começa mesmo? Arrasa, arrasa, sem Gunther Steiner, pô, que chato. Isso foi surpresa também, né? Vamos ver, vamos ver, acho que esses testes são aqueles testes que não dá para ver porcaria nenhuma, né? Mas dá para ver já a cor do carro, ver o carro andando, mas pelo menos já começa a voltar a atividade. Exato, finalmente. Legal, boa. Boa, valeu, valeu pessoal. Obrigado aí. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.